Música Oi filha da mãe, seja bem vindo a mais um podpai, esse podpai especial assim por dois motivos, além do nosso convidado maravilhoso. Mas é a nossa despedida, né Mítico? É a nossa despedida desse estúdio, cara. Tô me sentindo tipo Chaves quando vai pra Capulco lá e etc. Muita história, muita coisa aconteceu aqui, mais de 300 convidados. Você é louco, irmão? Hoje é o quinhentos e tanto. É verdade, eu tô um pouco nóio, não lembro. Mano, a gente começou aqui nesse estúdio, acho que foi no 36. Tamo no quinhentão. É quase quinhentos, só aqui. É verdade, mano. Muito trabalho. Já aconteceu muita coisa nesse estúdio, Mítico? Já. Muita coisa tipo o quê? Já fizemos churrasco aqui. Já fizemos churrasco. Já recebemos grandes celebridades. Grandes celebridades. Você já fez amor nessa mesa? Já. Mas eu acho que ele não chegou aí, meu irmão. Eu acho que ele não chegou aí, meu irmão. Rapaziada, nosso convidado de hoje, Marco Luque, como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem. Passou um ao que o gel? Passamos. Passamos, tá tudo certo. Isso é cheiro de cu aqui mesmo. Não foi aí, foi pra lá. Ah, mas é foder. Foi pra lá. Foi aqui, mim, aqui? Foi por aí. Foi por aí. Saudades, saudades. Vê se chatrai, né? Último episódio. Saudades? Sempre? Não sei do quê, mas... Rapaziada, antes da gente continuar o papo aqui, falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. É verdade. Começar falando sobre a nossa seleção, que lembrando, né, em novembro iremos para o Catar, ficar um mês lá cobrindo a Copa do Mundo, atrás ali, ó, da nossa seleção, certo? Iremos em todos os jogos da seleção brasileira. Irado. Tomara que seja o sete, entendeu? Que a gente vá até a final e dê um cacete em quem for. E fique muito louco lá naquela porra. Não dá pra ficar tão do maluco, mas ganha e já volta logo, entendeu? É verdade, é verdade. Comemora aqui. Comemora aqui, é. Aqui vai estar pegando fogo e você pode ir com a gente. Exatamente. A nossa seleção é o quê? É o time de criadores da seleção brasileira e faltam seis vagas. Então você que é criador de conteúdo, seja de qualquer tamanho, com a quantidade de seguidor que for, homem, mulher, mano... Qualquer pessoa, tipo criador de conteúdo, pode se cadastrar, se inscrever, mandar seu vídeo, porque ainda faltam seis vagas e a gente vai escolher pessoas do Brasil inteiro pra passar esse um mês lá com a gente, fazendo tudo que a gente vai fazer. fazendo todas as coberturas em todos os jogos da seleção e também pode ser um pontapé inicial pra você, né? na sua carreira, deslanchar de vez, quem sabe não agora. Então, mano, cadastre-se e mande seu vídeo. Faltam seis vagas pra fazer parte... Imagina, Mítico, um mês no Catar. Só gravando, zoando, numa casa com nós, gravando conteúdo. Beleza, na molezinha. E vou mandar esse... Vamos lá? Vou me inscrever também. Se inscreve lá. Será que a gente conseguiu botar ele lá? Sorteio. 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 Rapaziada, e o nosso outro patrocinador, patrocinador Master Blaze, um lugar onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, só para maiores de 18 anos e nada de apostar o dinheiro que já tá comprometido, o dinheiro que não é teu, o dinheiro de cartão clonado, por favor, não faça isso. Da sua mãe. É só que, tá vendo? Viu 40 reais, moscando, eu não tenho nada pra fazer com isso. Que tal dobrar? Porque se você usar o cupom pó de pá, até mil reais de depósito dobra na plataforma. Então só aí você já ganha. Colocou 40, vira 80, colocou 100, vira 200, colocou 500, vira 1.000, colocou 1.000, vira 2.000. Esse é o limite. Use o cupom pó de pá. Vai ter rodadas grátis, podendo ganhar até 100 mil numa rodada só. Mas lembrando, só para maiores de 18 anos e com responsabilidade, tá bom? Ninguém aqui é pai de homem barbado, hein, irmão? É, isso aí. E também se ganhou, saca, né? Pelo amor de Deus. E não volta. Não volta, volta. Outro dia, né? Isso, outro dia. Com calma, sempre. Tá bom. Tá bem, meu irmão? Eu tô ótimo, tô bem. Vem de moto? Vim. É sexta-feira, né? Você tem coragem de andar de moto? Eu tenho moto, mas eu tenho medo de andar de moto. Cara, então vende. Compre um carro, que é mais tranquilo. Mas moto, é assim, eu tenho uma motinha bem pequenininha. Aquela motinha que não anda muito. Mas essa moto é só para, tipo, quebrar galho rápido? Só para dar um rolezinho, não pega o marginal, não pega nada. É só para ir... Just como hoje. Hoje, por exemplo, sexta-feira, dia de trânsito, do outro lado da cidade, pega motinho, pipipi, ué, e pronto. Pode virar... Ué... Trinta por hora. Ué... Mas você levou multa, porra. Porra, mas é porque era uma ladeira. Aí engrenou, né? Engrenou, aí foi. Nem vi, nem sabia que andava tão rápido. Verdade, você tem uma moto e não usa. Tem tanta uma elétrica... Eu vou fazer o que ele falou, vou vender, mano. Eu tenho medo de andar em São Paulo, mas... Comprou só para matar a vontade. É, comprei só para ter, mas... Tem filho? Não. Porque às vezes acontece isso, quando tem filho, aí dá medo. Eu tenho duas filhas, eu tinha uma motona grandona. Cara, nunca mais para pegar estrada. Mas por que você gostava de ser isso? Não, não. Mas é medo mesmo, cara. Você, pai, já? Nada. Você vai ver o cu na mão que você fica, qualquer coisa. Nasceu o seu filho, sua filha, mudou totalmente. Você transforma. Meu pai, outro dia eu estava no Natal. Falei, pai, dá um conselho para os filhos, né? Natal, coisa linda. Fala aí para o pessoal. Meu pai, não tenha filhos. Juro por Deus, meu pai falou isso. Na frente para as netas. Nada, na frente da gente. Eu falei, porra, pai, você está falando isso para a gente. Ele falou, por isso, vocês são as pessoas que eu mais amo. Eu quero... Curtir eu. Lembrar vocês dessa maldição que é ter filho. Porque desde o primeiro dia que vocês nasceram até hoje, eu tenho uma preocupação em excesso que vai acontecer alguma coisa com vocês. Então ele queria poupar a gente. E vocês todos adultos já, né? Tipo, donos das próprias famílias. Ele, pelo amor de Deus... Não faz. E você foi, Fê? Você tem duas filhas? Tenho duas filhas. Quantos anos? Onze e nove. Ah, são grandinhos já. São demais, demais. Então deve estar num momento muito da hora também. Diferente. Tipo, um momento de escola ali. Já estão entrando na... Tipo, a de onze. Já já vai entrar na fase pré-adolescente. Já tá. Já tá. É porque você tem TikTok? São artistinhas? Cara, TikTok eu proibi pra elas. Porque elas estavam vendo umas coisas muito cabulosas que não tem nada a ver com a idade. É o algoritmo, né? É, o TikTok não tem. De repente, um funk com essas letras macabras. As mulheres rebolando até o arame. Aí eu falei, não, né? Pera aí. Então aí bloqueei TikTok e tal. Nossa, mas como que elas ficaram? Porque tipo, bloquear TikTok pra uma pessoa igual na idade delas. É tipo, tirar o... O chocolate meu. É, tirar o Playstation nosso na época, Fih. Mas sabe o que elas fazem? Elas têm aqueles vídeos curtos do YouTube. Ah, o shorts. Elas foram pra lá. Ah, o shorts. Então é a mesma coisa praticamente, né? Pra elas. Mas é complicado. As duas minas lindinhas ali. Hoje, primeira vez que eu levei a Isa na academia comigo. Ficou lá fazendo um vídeo. É da hora. Tu louco isso? Porque a gente não imagina, né, mano? Tipo, que nem... Que nem mítico. Quando você for pai, eu vou falar, mano, um mítico pai. Eu acho que deve ter uma galera que fala assim, mano, o Marco. O Marco, o que pai. Ah, é. Era toda a chance de dar errado. Mas, cara, e no começo... Você ficou em choque? Porra, não. Quando nasce, brother, você fica com uma preocupação. Eu já cheguei a dar susto na minha filha pra ver se ela tava morta já. Mas sabe que ela dormia tão... Tão parada, assim que eu disse que, mano, será que tá viva? Você não tá... Não, tá viva, beleza. Pode deixar que eu faça dormir de novo, não tem problema. Mas sabe do medo? Aí depois eu me ensinava. Falei, não, brother, põe o dedinho aqui. Sai um arzinho. Põe a mão na barriguinha. Ela desespira também. Mas a minha preocupação era muita, cara. Uma hora eu falei, velho, não adianta eu me preocupar tanto. Esse bichinho quer vingar. Ele quer nascer. Ele quer crescer. Ele quer viver. Tem que vir. Ele quer viver. Não é uma coisa... Não adianta eu ter essa preocupação tanta que o meu pai falava. Mas é, brother. Preocupação. Ou então no meio da noite. Nunca mais você dorme a noite inteira... Em paz. Completo, assim, ó. Sabe? Pleno. Não, qualquer barulho... Aí tem alguém que fala aqui pra você... Calma, não é nada. Relaxa. Pode continuar dormindo que não foi nada. Mano, na hora eu venho outro aqui, ó. E se ela tá com pano na boca? E tá... Melendo metade do travesseiro? E se ela tá vomitando? Na própria cara? Mano, na hora... Na hora já tô do lado berço. Tudo bem e tal. Aí dá uma mijada, bebe uma água, volto pra dormir. E tá tudo bem, não era nada demais. Mas se ela era 4 e 40, vai, cara. Elas sabem, tipo, elas entendem a sua profissão, elas sabem que você é famoso e etc. O que elas falam, tipo, as amiguinhas delas vêem você na TV, os caras aí? Ah, cara, elas pegam uma ondinha nisso até. Na escola, assim, a galerinha mais velha gosta delas. Elas têm moral com a galerinha um pouquinho mais... Mais velha, né? É, porque sabem que é minhas filhas e tal. Então elas... Elas apreciam um pouco, elas aproveitam um pouco desse... Tem que aproveitar, eu ia tirar muito a onda. Eu ia tirar muito a onda. Mas, irmão, você não... De começo, assim, você não queria ser humorista e tal, né? Cara, eu queria ser ilustrador, eu desenho. Sou formado em artes plásticas. Que louco. Faço caricatura, desenho, eu gosto pra caralho. Era sua brisa de moleque, então? Era minha brisa de moleque. Mas o que você desenhava? Tipo, quadrinho? Desenhava quadrinho, desenhava caricatura, desenhava monstro. Quando eu era criança, desenhava monstro, né? Ficava desenhando uns monstros aí. Aí, sabe o que eu fazia? Desenhava dois boxeadores, a cara deles. E jogava no dado. Aí botava, número 1 é um soco médio, número 2 é um soco forte, número 3. Aí ficava jogando o dado, aí apagava e fazia a cicatriz, fazia a machucadinha. Aí jogava... Aí quando a cara do cara tava toda fodida, eu perdia. Ficava jogando, velho. Que da hora! Então você jogava pra você mesmo desenhar? Pra eu mesmo desenhar. Nossa! Eu falava, ó, esse aqui tomou um soco no olho direito, porque é o número 3. Aí eu ia lá e fazia um roxinho, assim. Ficava desenhando. Então você desenha... Desenha bem? Desenho bem, cara. Você chegou a trabalhar com isso? Trabalhei com o ilustrador, na época que surgiu o Coreodraw. Era o Coreod 1, o Coreod 2, todos esses cores, até o 5 eu sabia mexer. Agora eu tava no Coreod 200. Larguei mão, pô. Eu não perdi. Mas você tinha quantos anos quando isso aí começou a te render uma graninha? Como é que foi? Cara, eu tinha uns 17, assim. Um amigo, o namorado da minha mãe tinha um amigo que tinha um estúdio de ilustração e me colocou lá, tipo, de estagiário, assim. Mas imagino que era uma parada que era difícil de ter essas oportunidades ou esses estúdios, assim, em qualquer lugar, né? Era mais difícil, pô. Imagina, eu com 17 anos, ué, 20 anos atrás. Nossa. 2002. 30 anos atrás. Que isso, 92. É, eu tenho 47, pô. Mentira. Caralho. Eu sou 7'4. Você tá bem, mano? Tarde do meu pai, gente. É mesmo? Meu pai vai fazer 48 esse ano. Tá barato ainda. Tá barato. Tá barato. 50 anos ainda tá barato ainda. Mas, tipo assim, nesse meio desse caminho que você desenhava, você já fazia graça? Você já se apresentava? Você tinha alguma coisa com humor? Tinha. Eu sempre fui muito o palhaço da turma. Aí, eu lembro que a gente fazia adolescente, assim, juntava molecada, juntava todo mundo na casa de um, aí botava televisão no mute e ficava achando situação e dublava, cara. Ficava dublando, puta. Isso rendia a hora, assim. A gente rachava pra caramba. E também, no churrasco, tinha sempre aquele momento que, porra, imita o Scooby-Doo, imita não sei o quê. Você era uma atração. No churrasco, sim. Porque, o que acontece? Eu era muito tímido com as minas. Eu não chegava nas minas. Não desfrago. Tinha uma insegurança muito grande. Então, acho que eu achei o humor pra poder me posicionar ali na turma, entendeu? Eu era o palhaço. E também eu era muito pequenininho, brother. Tinha 1,50m com 15 anos. Eu sempre fui os primeiros da fila. Sempre fui pequenininho. Então, imagina, primeiro colegial, meus amigos, tudo já com um penteiro. E eu, aquele champignon, zero. Eu lembro que os caras faziam, você lembra na escola, o cara fazia assim, tirava os penteiros. Mano, isso rola com o moleque, né, mano? Que bobeira isso, né, mano? Porra, mostrar que tem penteiro no primeiro colegial. Eu lembro uma vez até hoje, eu não tô zoando. Acho que eu tava na terceira série, segunda. E aí eu fui mijar no mictório, assim, grandão da escola. Chegou o Luciano, que estudava com a gente. Caralho, o cara lembra o nome. Lembro, porque ele era repetente. E na hora que ele foi fazer xixi, ele tinha muito. Muito. Eu olhei e falei assim, eu sou um merda. Eu sou uma criança. Por que que isso, quando nós era moleque, contava, né, quem tinha pentelho era mais bravo? Que é, tipo assim, virava homem. É, pentou, pelo no braço, bigodinho. Então, cara, demorou pra mim. Eu tive que tomar um... Fiz tratamento pra crescer tudo com endocrinologia, isso tava sério. Mas então você, tipo, já era quase adulto e não tinha muito pelo no corpo? Não tinha. Eu tinha 15 anos, eu era um menino de 12. Juro, tive três anos. Atraso de idade de ósseo de três anos. Então, esse momento que a galerinha começava a bailar, não sei o que, eu ficava com a vassoura. Ficava ali, quietinho, no cano. Não tinha nem interesse. Queria ficar andando de skate. Queria ir pra rua, ficar andando de skate. Desenhar. Não tinha interesse nas meninas, cara. Porque também não tinha... Cara, eu não sabia que tinha um fim. Você tocar uma tinha o fim incrível e estupendo. Que você vai até Narni, volta, tremeira. Não sabia que tinha. Ah, então você só ia até a metade? É, eu nem ia, porque eu vi a meu primo, meus amigos, batendo uma e eu falava, puta, que sem graça ficar chacoalhando a pistola. Não tem graça nenhuma. Quando finalmente o pé do dia... Eu nunca esqueço, eu estava estudando... Você lembra da primeira punheta? Minha primeira punheta, lembro. Eu comecei a brincar com o joystick ali e tal. E começou a ficar interessante, começou a ficar legal, começou a ficar legal, legal. A dependência... Eu tomei um choque, assim, um negócio estranho. Eu falei, caralho... Fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo curioso. Aí no dia seguinte eu falei, deixa eu ver esse choquinho de novo aí. Deixa eu ver oito vezes. Aí eu ia entrar naquele... Tem aquela fase que o cara ficou o dia inteiro. Eu lembro da primeira vez que eu fiz isso, eu não lembro, mas eu lembro que a primeira vez que eu, tipo, ejaculou. E aí eu lembro de, tipo, nossa... Sou homem. Eu sou o cara. Mas saiu uma lágrima só, né? Não, uma lágrima transparente, mas eu, tipo, uau. Sou homem. Porque antes, só fazia assim, ó. E não via nada, só... E aí a primeira... Oxi, 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 oxi! Alguém falou ali no... Corpo de pai, corpo de pai. Corpo de pai, é... Corpo de pai, assim, é o mais recente que passou por isso. Corpo de pai tem 24... Eu não tenho uma corpo de pai cara de menina? Cara de? Menino. Corpo de pai. Tem corpo de pai. Tem aquele pai que não vê a hora de chegar o domingo pra fazer um churrascão. Tem. Mas a cara é de imaturo. A cara de menino, é. Tá vendo? Ele é um pouco ursinho, tal. Resolveu deixar uma barbinha pra acompanhar o corpo, né? Ele é fofinho, ele é fofinho. E quando essa parada sua de ser o cara mais na tua, de ir se descobrindo um pouquinho mais velho já, mudou? Porque você falou assim, não, agora eu tenho uma autoconfiança, eu sou engraçado, eu desenrolo aqui. Quando foi que virou a chave, né? É, cara, foi essa época da adolescência, comecei a deixar o cabelo crescer, virei grunge. O que é grunge, mano? Eu já ouvi falar, mas... Grunge é tipo o Fade No More, o... como é que chama? Red Hot, Chili Peppers, essa galera tinha o Pearl Jam, essa galera que era cabeludo, usava camisa xadrez, camisa amarrada na cintura, aqueles bermudão até o joelho. Era isso, comecei a virar grunge. Aí a gente deixou o cabelo crescer e tal, cheguei no cabeleireiro e perguntei, cara, quando que eu posso falar que eu sou cabeludo? Aí ele falou, ah, quando chegar na altura do ombro, eu falei, cara, mas tá na altura do lustre. Pô, eu lembro quando eu fui pro exército, os caras falaram, não faça rabinho, porque os caras tiram onda, tal, vai zoar você, deixa o cabelo solto. Meu cabelo solto era... é o Bahamalho, meu apelido era o Bahamalho mesmo, é o Bahamalho, negócio grande. Era muito grande. Era uma juba. E te zoaram no alistamento? Muito. É o Bahamalho, me chamava de avó. É o Bahamalho, chega aí. Nossa, me zoaram no alistamento também. Quase se peguei, nossa... Não deu medo, não dá um medo de entrar nessa porra. Pai dele... Porque o meu pai queria que eu pegasse. Ah, viou o cabeludo, andou com as calças alagas. Vai entrar na linha. Andava de skate. E por que quase, você chegou a fazer aquele bagulho que... Fui pra ver o saco estufa. Fui na última, fui na última. E o excesso de contingente. Seu pai é o quê, Mítica? Meu pai era tenente aposentado. O pai dele era tenente. E seu pai queria que você servisse? Era o sonho dele. Queria, mas ele... No dia que eu fui servir, ele fez pegadinha comigo. Aí eu tive que ficar pelado. Então ele te liberou. Me liberou. Mas eu passei por todo o processo só pra saber como que funciona. Mas eu cheguei no... De ficar pelado. Eu fiquei muito pelado lá. Muito? Como que é muito? Muito, é? Muito assim, porque... Eu fui passando de todas as fases e chega um momento que em todas as fases você tem que agachar. Lógico, brother. Você é grandão, fortão. E o saco dele é gigante. Eu quero esse cara. Ah, então eles faziam fazer toda hora pra ver estufar, né? Era um evento. Chama ele ali. Faz um negócio dele pra ver o saco dele. O saco dele parece um pulmão. E eu lembro quando eu fui, os caras estavam lá calça e camisa branca. E a única calça que eu tinha na época era uma bege. Eu fui de camisa branca e calça bege. E deu merda? Eu parecia que eu tava indo pro Carandiru. É, calça marrom é do Carandiru. Aí eu cheguei. Os caras falaram, beleza, conscrito. Tá vindo ser preso? Os caras tumultuam em mim. E eu lembro que tinha um moleque lá também que era novinho. Tava fazendo o cara que tava se alistando chorar, mano. Ele pegou um moleque. Já vi vários caras chorando também. Eu lembro disso. O que eu passei, ele pegou um moleque e o moleque tava começando a chorar assim. Ele falou, você tá vendo isso aqui? Aeromóvel, sabe o que é isso? A gente pula de paraquedas pelado, um atrás do outro. Moleque, eu não quero. Os caras apavoravam, não apavoravam. Cara, 18 anos é moleque, né? 18 anos você tá começando a ter noção de umas coisas, mano. Aí você vai no exército muscular, você se fode, mano. A gente tava falando de você. E quando você veio a comédia na sua vida? Você começou com comédia, ator? Como que foi essa parada? Não, eu fiz teatro no terceiro colegial. Mas fazia drama, Prínio Marcos e tal. Umas coisas pesadas e a galera ria já. Eu já falei, eita, não era pra rir, mas a galera ria. Então eu já vi que eu tinha mais tendência pra comédia. E quando chegou nos 19 anos, meu pai falou, para tudo e vamos jogar futebol. Você é bom de futebol, não sei o que, vamos pra Espanha, virei jogador de futebol. Não, mas calma. Oxe, por nada. Mas você fazia uns testes, você jogava ali no bairro? Como que era? Quando eu comecei a crescer com 16, 17, o médico falou, vai pro esporte porque vai te ajudar agora. Porque eu comecei a ficar desengonçado. Vai ir te desenvolver. Derrubava as coisas. Porque eu comecei a crescer 20 centímetros em um ano, imagina. O normal é 9, de 9 a 10 centímetros em um ano. Você espichou. Cresci 20. E aí fiquei desengonçadão. Perdão, eu sou de espaço. Perna comprida, umas coisas estranhas. Aí, futebol, futebol, comecei a jogar bem. Meu pai, filho, você não quer tentar jogar futebol? Você joga porque meu pai foi juiz de futebol, técnico. Você abriu o olho dele. Falei, vai, vamos embora. Imagina esse convite, velho. Você ir fazer teste nos times na Espanha. Nunca nem tinha andado de avião. Como ele conseguiu pra você? É, mano. Isso. A gente foi na raça, brother. Olha só como é o poder da mente. Meu pai tem esses negócios de, é, vamos, é só querer o poder da mente e tal. Lei da atraçãozão. É. E a gente fica esses coaches de hoje em dia. Os coaches de hoje em dia criam losers. Criam depressivos. Criam. Criam suicidas. Porque não é possível. É, um coach chega e fala assim, ó, você é capaz. Você consegue. Você não consegue, pô. É só você querer. É. Você, de camelô, você vai virar dono de televisão. É uma história. Aconteceu isso no Silvio Santos. É, 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 é. Foi o único. O coach tinha que falar, seja um, queria ser um cara sossegadão. Seja de boa. Aí você realiza. Cerveja e churrasco domingo. É, você realiza, você fica feliz. Trabalhar. É isso que eu quis, é isso que eu sou, pô. Mas, peraí, como que foi? Você foi pra lá? Como que era time? Quem que foi essa doideira? Aí, nessa época, eu tava fazendo faculdade de artes plásticas. Só andava com os loucos. E treinava no Bruno Daniel, que eu me profissionalizei no Santo André. Então, eu tinha uma vida de atleta e dava rolê com os loucos. Tipo, engraçado. Nossa, nada a ver um mundo com o outro. Nada a ver. E eu, assim, super regradão. Eu sou ariano, eu acho assim, ó. É pra ser jogador de futebol, mano. Então, eu vou até o futebol. Parei até a cerveja, bro. Não tomava nem cerveja. Virou atleta? Nada, virei atleta full, assim. E fui, me profissionalizei no Santo André. Fui pra Espanha. Joguei no Numancia. Um time lá em cima, no Norte. Aí, na próxima temporada, desci pro Badarroz. Joguei... Você jogava em que posição, irmão? Atacante. Cara, então era bom pra caralho. Não era, velho. Por isso que não deu sério. Não, mas se você chegou a se profissionalizar, mano... Sim, eu... É bom, sim. Tipo, hoje em dia, eu jogo com os meus amigos. Eu tenho uma moralzinha ali. Eu sei como é. Diferenciado. Até a gente foi jogar esse dia na casa do Zé Roberto. Zé Roberto falou, falou, pô, Luque, você tem um diferencial aí e tal. Aí eu falei pra ele. Ele falou, ah, tá explicado. Tá explicado. Mas aquele toque único. Toca pro lado, dá pro outro. Aquela consciência. Zé Roberto sempre tem 13 anos. E parece um robô. É. Ele deve ter dois de gordura no pé, sei lá. No pé, no calcanhar. Ele é sinistro. Mas você ficou... No freio da pistola, a gordura dele. É, você já viu o Roberto? Ele tem a cara fibrada. Aqui, tudo. É meme, ele tem a cara. Ele tem o... Juro, tem músico que não... Não existe, ele tem. Mas você ficou quanto tempo jogando, profissionalmente, lá fora? Até 22 anos, assim. 22, por aí. O que aconteceu com você? Tem uns três anos. É, eu acho assim, Deus manda uns sinais pra gente. E pra mim veio em forma de uma véia, de uns 230 anos, dentro do metrô. Ela tava na minha frente, você tava na minha frente, eu lembro. Tava em Madrid. Ela deu um espirro, mano. Caralho, foi o sinal de Deus. Ela deu um espirro, mano. Sentiu o cheiro do própolis. Ela devia ter a febre amarela, a febre espanhola nela. Pés de bubona, devia ter tudo nela. Mano, eu fiquei doente, mano. Fiquei mal, fiquei mal, peguei uma gripe, zuei. Eu ainda passei bálsamo de bengue dentro do nariz, achando que ia desentubir. Cauterizei, mano. Não, peraí, você viu... De inflamação, infecção. Você viu a hora que ela cuspiu você, você falou, fodeu. Aí você... Fodeu, eu senti isso. Eu acho que... Por isso que hoje em dia eu tenho meio um trauma de espirro. Eu tenho um paniquinho, assim. Alguém espirra, eu vou tomar água, vou no banheiro. Não, essa é a primeira história de um jogador de futebol que parou de virar futebol. Porque gripou com a Avedo, espiou nele. Que história horrível. É um sinal, velho. Veio informado. O cara não quebrou o joelho. Eu achei que ele ia falar que eles contundiam alguma coisa, não, a Avedo, espiou. Aí eu estava entre... Sem nenhum clube nessa época, eu estava fazendo peneira e tal, esperando a resposta do Bada Ross, aí o Bada Ross, tipo, falou que não ia firmar comigo. E eu mal, bro, mal doentão. Falei, vai, vou voltar ao Brasil, então, pra sarar, né? Aí voltei pra cá, voltei com... Mano, desci do avião zoado, assim, mal, mano. Fiquei muito doente, meu irmão. Que merda, mano. Por muito tempo? Você ficou doente? Não, não, normal. Assim, mas pegou forte, assim, porque... O que aconteceu? Eu peguei uma infecção de garganta generalizada. Mas que isso, a mulher era um pus. Tô falando, tô falando que... Que merda, caralho, mano. E aí eu falei, não, não, já deu pra mim. Aí eu aproveitei e terminei... O que já deu pra mim com 22 anos, mano? Como é que os pãs, simbiose... Porque também eu ficava assim, ó, será que é isso? Será que é isso? Mano, juro, eu nunca fui tão religioso quanto nessa época. Ficava, Deus, é isso, você quer... Porque, cara, você fica sozinho, ficava morando lá embaixo no Bada Ross. Você apega mesmo, né? Ninguém, velho, sozinho. A galera do time, ninguém falava português. Tinha um garçom do hotel que eu morava que falava português de português. Eu era o único português... Então, cara, solitário. O seu maior amigo era o garçom. Fiquei muito solitário. E um cara de Gana. Falar português, né? Não falava nada. Não falava, não? Não. Ozu Afray, ele... Cara, ele falava um dialeto, ele tentava falar espanhol. Caramba, let's go to a supermarket. Ele tudo falava estranho, assim. Let go, Luke. Let's go, man. A gente foi pra França e tem muito imigrante. Eu adoro falar com eles porque é o único inglês que eu entendo. Por quê? Porque ele fala, let's go. Aí ele capricha. Let's go. Ele capricha. Aí eu falo assim, e esse cara eu entendo. O indiano fala assim. Entendo, entendo muito. Na hora que... Que nem a gente foi pro Catar. O inglês dos caras do Catar... É diferente. Hello, my friend. Eu falei, pronto. Oi, meu amigo. Mais fácil mesmo. Aí eu falo, esse cara é o meu. É com eles que eu faço amizade. Então, essa é que nem você. Essa é a amiga do mano que fala português e do ganês. Do ganês. Mas você voltando pro Brasil, você falou agora... Porra, com 22, 23 anos, você falou, porra, aí o que eu faço? Aí já era. Aí virei monitor de acampamento. Não, calma aí. Do NR. Monitor de acampamento do NR. Você não ficou frustradão? Porque tem um lance também. Porque quando... Tipo assim, dá mais... Você tava em outro país, mano. Pra você, naquela idade, seu pai sendo juiz do caramba. Deve ter se colocado uma esperança muito grande de você virar. Sim. Sua, da sua família. Sim. Seus amigos. E aí, de repente, não vira. Não é frustrante pra caralho? É. É. Eu fui... Mas eu entendi. Eu tava dizendo, né? Nessa época, eu fiquei muito religioso. Porque eu ficava... Meu, na hora de eu rezar, eu ficava assim... Deus, é isso mesmo que você quer pra mim, velho? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, com o tempo, eu entendi que quando você fica se questionando muito, a resposta é não. Entendi. Porque quando você tem certeza de uma parada... Você só vai, né? Você não fica perguntando, é isso mesmo. Você fala, caralho, eu vou embora. Tô feliz. E só que eu tinha esse lance de... Eu tava realizando um sonho do meu pai, na verdade. Não era meu. Porque eu era artista, cara. Eu sempre fui artista, voltado pras artes. Você se via meio preso naquele regime rígido de comer certinho, estar sempre certinho, não sei o que. Sim, bro. Pô, tinha treino de... Aqueles treinos de tiro de um quilômetro. Um... Tipo, no terceiro tiro, você tá assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui, brother? Eu sou um cavalo, velho. Eu sou... No sexto, você... Que... 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 Mamona. Você não sabe falar nem... Nem sabe mais do que você tá pensando. E aí, o cara vai lá e anota. Então, é ali... Um dia que você tá inspirado, que você faz um... Imagina, eu fazia 6K em... Em... Em 19 minutos. Mais rápido que a sua moto. Mais rápido que a sua moto. Caralho. Então, tipo, é uma vida muito... Então, mano, não é boa a vida de jogador de futebol. Não é boa. Não é. Não é boa. Porque quem é milionário aí? 40, cara? Boleiro? Verdade. A galera só acha que... Só imagina jogador igual os caras. A galera fala que é 5% de pessoas que vivem tranquilamente com o futebol. 5% dos jogadores, mano. A maioria tá ganhando salário um pouco baixo, tá ligado? Baixo isso. Dentro de um Corinthians até, que é um timão... Bom, cara, tem nego ganhando lá... 2 milhões. Tem cara ganhando lá 2 milhões. E tem cara ganhando 20. É. Ganhando 5. É. Tem, acabou de subir. Tem, cara. Tá tudo no mesmo plantel ali. Você chegou a ganhar dinheiro com futebol? Não. Não, não... Não cheguei. Mas é quando rola esses papos de bastidor, de jogador de futebol, de pessoas que intentaram... Normalmente vem uns jogadores aqui que nem o Jorginho. Jorginho é naturalizado italiano, mas é brasileiro e tal. E joga no Chelsea, trocando uma ideia com a gente. Ele passou por uma parada dessa. Que ele teve que ir pra Itália, não tinha amigo lá, sofreu pra caralho. Chorava. Eu falo, mano... Chorava todo dia de saudade. Chorava. Chorava de saudade. Eu falo, mano... Que merda. Ele tá falando... Aí hoje a galera fala, Jorginho, europeu, campeão da Champions League. E os caras falam, ah, tá reclamando de barriga cheia. Mas eu falo, imagina um moleque de 14 anos, 15 anos. Pô, mano, eu tô com saudade dos meus pais, mano. Dos amigos, dos amigos. Isso é horrível. Então a gente coloca na balança e diz que, mano, esse percurso... É legal da hora, tá lá o estrelato, fazer o gol aqui, ó. Sou o Jorginho, marca o louco, toma gol no Corinthians, foda-se. Mas acho que o caminho é nada saudável. Não. Não faz nada bem. Por isso que os caras de espiroca terminam... Hoje em dia, o cara com 30 e tantos anos, para. O que é que se for? Porque ficou isso desde os 8. Cara, é no auge, e é o auge do homem. 40 anos. 40 anos, o cara chegou onde... Tô lúcido, tô. Tá bem, atleta. Experiente. Experiente, cabeça, por causa de tudo. E para. O cara vai fazer o quê? Nossa. Tipo, muitos... Bugam a cabeça do cara, né? É isso que eu penso, pô. Porque 40 anos, você tá muito novo ainda. Sim. Pra parar uma parada, tipo... Nossa. A parada da vida, que foi intensa, que a galera não deixava você fazer muita coisa. Eu imagino... Ou, mas eu imagino que muitos jogadores bugam, mas eu imagino que muitos jogadores também dão graças a Deus, não? Tipo, ah, foda-se. Não, por isso que é o que ele falou. Deve ter jogador com 30 e... 28 que deve falar assim, mano, tá bom já. Quer viver, quer... Aí ele vê os amigos no ano novo, carnaval, não sei o quê, a família. E ele tendo que... Regradão ali, tendo que correr igual ontem. Nossa, meu Deus. E amanhã ele vai correr igual. E vai ficar correndo, vai ficar correndo. E corre, caralho. É uma boa forma de pensar, ele vai ficar correndo. É o sonho que eu tô jogando. Eu sonhei hoje. Sério? Tá bom, irmão? Sério? Eu sonhei que eu tava jogando com a galera, só que... Sempre no meu sonho, minha chuteira tá desamarrada. Ou tá sem o cadarço. Eu tenho que ir lá na puta que eu vou pegar o cadarço pra botar pra... E a galera... Oh, caralho, começou o jogo e eu... Nossa, mas é quem sonha jogando bola com os amigos, mano? Que estranho. Que sonho estranho. Mas você voltou pro Brasil, você falou que você virou... Monitor de acampamento do NR. Como que vira um monitor? Como que é uma entrevista de um monitor de acampamento? Tipo, ó, galera, vamos pra cá. Como que é que funciona? Como que funciona pra ser contratado? Ah, cara, eu tinha aptidão de esporte, os caras... E ser um cara descolado, eu sempre fui divertido, engraçado. Os caras, não, vem pra cá, faz estágio e tal. E eu virei monitor, eu fiquei três anos lá. Muito legal, uma vida muito boa, né? Porque juntava o esporte, juntava com a galera. E eu, ali, eu pude ver que eu tinha um controle sobre uma plateia. Porque na hora de explicar as brincadeiras, as atividades e tal, a gente, pô, tinha 300, 400 crianças no salão. Tinha palco, tinha teatro, tinha tudo, figura e peruca. Controlar criança. Imagina. Tinha monitor que ela ficava... E a galera cagando pra ele. Aí ia lá, fazia a minha linha invisível. Amarrava aqui. E todo mundo parava. Aí o silêncio ia dominando, assim, ó. Bum, ficava tudo em silêncio. Fazia alguma coisa, fazia clown, né? Eu sou palhaço, sou clown. Minha alma é de clown. Caralho, que foda. De palhaço, sou palhaço. Tanto que aí, depois de monitor, virei garçom. Porque pagava mais, né? Garçom era do rolê em São Paulo. Nos eventos, feira, né? Em bi e tal. E de garçom, aí eu virei palhaço mesmo. Porque pagava mais. Palhaço de evento, né? Aqueles mímicos que ficam nas feiras do IMB, feira da Microsoft, feira assim. E consegue tirar um dinheiro legal? Eu sempre olhei essa galera que é clown, palhaço e tal. Como, tipo assim, mano. O cara tá pelo sonho, mas não deve ser tão valorizado quanto merece. Sim. Mas é igual aquele filme do Coringa, né? Era bem aquilo ali. Só que qual que era o lance? Metrozinho todo caracterizado. É, era. Não tinha um camarino. Era igual hoje. Hoje eu chego lá as frutas. Pra mim é aquelas frutas, né? Você colocava pra fazer um tiro. Você nem comeu. Não, vou. Daqui a pouco eu vou. Mas não tinha. Então eu vinha de casa já. Então já é diferente, né? Imagina quando você é zoado, quando você brinca. Como que funcionava? Tipo, você ia pra festa, eventos. Como que era um cachê de um palhaço? Como que funciona isso? Já sei por evento. Ah, então. Aí é que tá. Eu tinha uma agência que era Catum Pocotó. Tinha a mensagem de companhia e tal. Mas a Catum Pocotó foi o que eu trabalhei mais. Ali fiz grandes amigos. Uma galera de palhaço, assim. E o palhaço ganhava 200, um cachê. 200 reais, 230 e tal. E garçom era 90. Então eu falei, vou pintar minha cara de branco e tem a ver comigo e tal. Ali, brother, eu me encontrei. Porra, nunca fui tão feliz. Mas você fez curso ou você simplesmente se jogou pra fazer palhaço? Fiz curso. Márcio Ballas foi meu mestre de palhaço. Caralho. Que foda. Na época eles tinham a galera jogando no quintal, era lá na Vila Madalena. Os palhaços eram tudo meio dali, da Vila Madalena. Por quê? Tinha jogando no quintal lá. Por quê? Porque ali é um lugar feliz. Ali é um ambiente de alegria. Ali de segunda a segunda é legal, né? Pode crer. Ali é bem artístico ali, assim, né? Também. É um bairro muito artístico. Boêmia. 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 Você vê até os grafites que tem por lá. Tem o Beco do Batmos. Ali é um bairro bem legal. E no curso, você se deu bem de cara? Me dei bem de cara. Falei, é isso que eu quero ser. Aí eu aluguei um AP, quinhentão, pagava quinhentão. Às vezes atrasava, tinha que ir andando até a imobiliária. Pedi pro cara descontar. Falei, pô, não aplica a multa não. A multa era R$70,00. Eu lembro que aí eu comprava à noite, eu ia jantar, eu comprava uma pizza de mussarela que tinha embaixo. Pagava R$10,00 a pizza e comia metade à noite e metade de manhã. Então você era duro. Era duro, mas era feliz. Era feliz. Você ficou três anos trampando como palhaço. Eu imagino que palhaço é uma profissão maravilhosa. Mas você tem que ser muito bom, cara, pra ser um palhaço bom. É muito difícil ser um palhaço? Palhaço bem remunerado, né? É, então, tipo... Porra, não imagina um palhaço, cara. Tipo... Assim, eu fiquei três anos como monitor de acampamento e palhaço eu acredito que eu sou até hoje. Eu só mudei o meu nariz. Em vez do nariz eu ponho a dentadura, ponho uma peruca. Mas eu trabalho com humor, né? Verdade. Se for ver. Mas... E é isso, é... Você tem que ir se destacando. A gente juntou uma galera, formou a Companhia dos Ícones, que eram cinco, seis palhaços. A gente se juntou, fazia sarau, fazia um movimento. Então, isso, a gente foi... Você tinha algum número naquela época que te destacava? Tinha. Tinha do varal. Eu tinha um esquete de varal, que era dois tamborzão com um varal de elástico. Aí ficava uma palhaça do outro lado e eu desse lado. Aí eu... Só aquela voz universal, né? Um palhacês que... Meio pingu. É, aí... Pô, aí eu andava no varal até o outro lado. Só que era elástico, então o varal escoltava no chão. Só que eu fingia que não tava no chão. Então era legal pra caramba. E nesse período, como que foi, tipo... Você foi indo pra teatro? Como que foi que você... Esse amadurecimento, né? Como que você começou a ser conhecido, cara, na mídia? Esse grupo de palhaços era a Companhia dos Ícones, liderado pelo Aquileu. Pô, tinha o Jefferson, o Fábio, o Flávio Dias, o Thiago Reis. Tinha uma galera legal. O Kerson Forms, o Shane Morgan. Tinha uma galera. E aí a gente começou a fazer teatro pras escolas. Porque também a gente tinha que pensar no troco, né? Começou a fazer Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno, que eu preciso fazer pras escolas desse grupo de teatro. Me convidaram pra participar do quarteto em Rio Maior, que era um grupo mais profissional ainda. Tem as crianças que dão umas bicas no palhaço. Pô, já fiz festa infantil, brother. Botei a porra do Pikachu, a roupa do Pikachu. Foi só uma vez também. Levou o chute pra caralho. De um amigo, prova o Fernandinho. Motherfucker, Fernandinho. Como é que foi esse convite? Luke, tem um trabalho pra você, irmão. A sua cara. Vou levar pra você. Sem quanto? Cinquenta. Nossa! Veio cinquentão, mas umas doses de uísque durante. Ah, tá beleza. Durante o Pikachu, é foda. Juro, tirar a cabeça suando. Perdi uns dois quilos aquele dia. Saca e cheia, as crianças chutando. Broda, e era assim, numa garagem. Não tinha nada a ver. O cara só descolou a fantasia, não tinha nada. Mano, e a brincadeira da molecada era dar soco no saco pra ver quem que tava lá dentro, bro. Dá umas barrigadas nas crianças. Sai pra lá, na barrigada. Que merda, mano. Mano, porque imagina aí, eu falei, deve ter umas crianças que, tipo assim, mano, vamos dar uma bica na canela. Lógico. Lógico que tem. Lógico que tem. Criança, não é assim, todo mundo é bonzinho. Tem umas crianças que vêm viradas, mano. São malignas. São malignas. As crianças sabem que o palhaço não pode bater nela. É, porra. Porque ela tá pagando ainda. Ela pode bater. Eu sei que você não é o Pikachu, irmão. Não me engana. É, soca no sal. Tem um cara aqui. Você tá doido pra parar, tirar a máscara e fumar lá no pintado. Mano, as crianças devem conversar, tipo assim, não é o Pikachu, gente. Ou tem criança que acha. Deve ter criança que acha também. Deve ter. Ah, de três anos, né? Mas passou de cinco, já... Quer que se fuma. Já sabe. Então você tava fazendo teatro e isso te... O que você tava falando? Desculpa. Porque esse grupo dele ficou famoso, né? Que foi pra um outro local. Eu fui pra um outro grupo. Isso é uma quarteta em Rio Maior. Com o Tony Havan. Puta, o cara muito massa, cara. Um cara muito engraçado. Dali... E daí... Aí eu fiquei sabendo um grupo que se chama Terça Insana. Pô, já tava nos 28 anos, 29 anos. Falei, cara, Terça Insana. Quero participar, quero participar. Criei um personagem que era a Mary Help. E fui fazer um teste na Terça Insana. Não passei. A Grace não gostou. O que era a Terça Insana? A Terça Insana eram cinco atores que já faziam sucesso já há uns sete anos no Bar Next. Depois eles foram pro Bar Avenida, ali em Pinheiros. E era um grupo de humor que fazia personagens. Mas eram skets? Skets. Cada um entra lá, faz 15 minutos, sai. Tava começando esse movimento assim, de tipo... Bares, o stand-up. Tava nesse ritmo aí. Sim, tava. Nem tinha stand-up ainda. Era de personagem só. Caracterização. Morro de caracterização. Mas tava forte essa cena? A Terça Insana já era um grupo consagrado. Lotava. Porque a Grace fez um negócio que era assim. Toda terça-feira tinha show. E toda terça-feira tinha alguma coisa diferente. Então, depois quando eu entrei, passou a ser um mês. A cada mês, eu tinha que trazer ou um personagem novo, ou um texto novo. Nossa. Todo mês. Era foda, cara. Uma pressão. Só que a gente funciona sob pressão, né? Então, graças a Grace Janucas, minha mestra, eu tenho hoje 15 personagens. Porque, mano... Você teve que colocar a cabeça pra fritar. Que legal, mano. Tinha que ir criando. Tinha que ir criando. Então, esses personagens que você tem hoje, alguns famosos, foi criado nessa época? Na Terça Insana. Porque aí... Calma que eu ainda não cheguei lá. Aí a Terça Insana não quis ficar comigo. Aí eu junto com outros dois atores, o Shane e o Kerson. A gente juntou o quarteto, que tinha mais o Guli Guli, mas o Guli Guli morreu. Daí virou como nós três. E a gente foi pra um bar chamado Astros. Na Moca. Ou no Tatuapé. Enfim. Zona Leste. Zona Leste. E a gente ficou lá durante um ano. Toda terça-feira à noite, a gente fazia show de humor. De personagem. Às vezes fazia pra 16... Não. Não? Era 16 pessoas, 20, 30 pessoas, lotadão. Então, o dono do estabelecimento comprou muito a ideia de vocês. Comprou. Comprou. E a gente... Eu ganhava 30 reais na noite, e já gastava lá mesmo. Tomava duas brejas. Tomava duas, já era. Mas a sua vida profissional era só voltada nesse momento da sua carreira pra esses eventos, esses shows? Eventos. Eventos. De palhaço. Vivendo, vivendo. Eu imagino seus pais. De cachê, bro. De cachê. Ele é adulto já, matanete. É. Teve um momento, teve uma manhã com uns 30 anos que rolou preocupação mesmo, porque eu olhava meus amigos que se formaram comigo, já com o estúdio, já com o rolê andando e tal, e eu nessa, Bruno. E eu nessa. Será que vai virar? Mas, cara, era a minha vida, né? Era isso que eu tinha. Mas daí, dessa terça-feira que você fazia, durante um ano, você conseguiu ser aprovado naquela que você tinha levado ou não? Voltei na Terça Insana depois de um ano, só que eu já tinha experiência de um ano no bar, fazendo o Silas. Simplesmente. Taxistas. Muito bom. E aí, cara, eu fui na Terça Insana e fiz o teste de Silas. E aí, eu passei. O que que, peraí, o Silas é muito bom. Como que foi a criação desse personagem? Você viu algum táxi? Você viu alguém? Como que foi pra você criar esse personagem? Quando eu era palhaço, eu fazia um evento que a gente fazia a inauguração das lojas da C&A, junto com o... Qual o nome dele? É o Sebastião. É o Sebastião. O Sebastião da C&A. Uau! A Buziroso! E, cara, era muito louco, porque a gente ia inaugurar uma loja, não sei aonde, em Recife. Cara, ia sósia do Mr. Bean, sósia da Rupi Goldberg, sósia do Batman, tinha a mulher gata. Cara, era uma galera, umas 40 atores. Nossa Senhora! É, cada um fazendo sósia, e eu fazia parte de um quarteto de fotógrafos, paparazzis, que a gente, com câmeras só de flash e tal, a gente só ficava com o chapéuzinho terninho e tal, e tirando foto da galera e tal, era pra gente fazer uma algazar. E tinha uma banda, que era a banda paralela, uma banda de metal, e era uma banda ambulante, eles não precisavam ficar num lugarzinho, então a batera era só um coisa que... Os caras faziam um jazz irado, e tinha o trompetista que era o Silas, que era um negão grandão. e cara, e ele... E ele falava assim, tá, beleza, tá, era bem isso, ele até falava, esse peixe tá gostoso, hein, mas essa pimentinha aqui tá uma paulada, hein? O restaurante olhava assim. E aí, cara, na terça insana, tendo que criar personagem e tal, Falei, pô, já era, esse aí vai ser, gira simplesmente, fala assim, com a voz e tal... Muito bom, você criou vários personagens, pô, a gente fala de personagens bons, mas você, tipo, criou personagens ruins? Sim. Personagens que as pessoas olham e falam, Marcos, sei não, não, sei não. Ou que não dava certo, tipo, eu criei um robô um dia. Porra, a roupa, fala sério, né, mano? Horrível, horrível. Horrível. Porra, era uma hora pra ficar pronto. E você achando que era foda. Achando que ia bafaga. Sucesso das pessoas. Você já teve shows também, tipo, apresentações que a galera não foi com você? Tive, pô, teve um, eventos principalmente. Antes de eu ir pra televisão, cara, não era conhecido, mas a galera que ia na Terça Insana gostava. Então, teve uma menina que ela era RH de uma empresa de pneus. E ela contratou eu pra fazer o show de final de ano deles. Nossa. Só que era, bro, 400 caras que trabalhavam com pneu num hotel fazendo no cu do mundo. E cheguei lá, bro, tipo, a mulher errou. A mulher devia ter chamado, sei lá, alugado uma máquina de karaokê, alugado o pânico, botar umas minas dançando. Gastar mais dinheiro com a comida. Com a comida. Ela tinha que ver o perfil da empresa e chamar uma atração onde realmente eles iam gostar. Mas ela gostava. Então, cheguei lá de Sila. E aí, galera? Fimose e tal, não sei o que. A galera, tipo... Fimose? Você já sentindo de cara que tava... De cara, de cara. E a galera meio chumbando, porque o bar aberto no fundo tava uma bosta. Você ia fazendo, fazendo... Quando eu terminei o Silas, eu ia depois fazer o Jackson 5. E aí eu peguei... Quando eu terminei, eu falei... E galera, agora vocês... Vamos ver se vocês recebem o Jackson 5 com mais respeito, né? Com mais respeito, né? Bro, quando eu voltei de Jackson 5, mano... A galera já tava meio... Quem é esse trouxa? É depois desse cara que vai liberar comida? Beleza. É, mano... Aí, quando eu voltei de Jackson 5... Logo no começo do meu texto, eu falava assim... Meu nome é Jackson 5, pá... Aí a galera dá uma risada no teatro e fala assim... É, vem falar seu nome aqui então, mano. Fiz isso. Os caras... Hã? Os caras acharam que eu tava intimando eles. Os caras levando a mal tudo. Tudo, tudo. Brother, fui até o fim... Os caras... Quando eu saí e fui pro camarim me trocar... Já tinha três caras lá. Pra te pegar? Pra me pegar. Não sei o quê... Aí os caras viram que eu sou meio alto, assim... Meio grande, eram uns tiozinhos... Ficaram meio assim e tal... É, porque você pra ser ruim precisa melhorar muito e tal... Começaram a me ofender e tal... E eu não, né? Eu tô saindo... Já limpando o monocelho... Já guardando a dentadura e tal... Aí quando eu fui sair, eu falei... Cara, como é que eu vou sair? Eu ia sair pelo palco. Porque não tinha uma coxinha, não tinha por onde sair por trás. Só que no palco eu já tava tomado pelos caras. Os caras já forrozão, os caras já cantando. E os caras invocados comigo. Ainda bem que o cara saiu fazendo doideira dele. Mano, é aí que eu olhei... Falei, foda, não dá pra sair por ali. Olhei e vi uma escada de incêndio, assim, escura. Falei, eu vou descer aqui, foda. Desci ali. Cheguei num salão que de dia rolava a feira deles, tava fazendo uma convenção e tal. E fiquei lá embaixo e tal. E aí eu fui, tentei a porta fechada e tal. Aí de repente eu vi os caras. Comecei a ouvir. Cadê o cara? Cadê o cara? Tentando abrir porta. Aí minha empresária ligou. Onde você tá? Falei, tô aqui. Fica aí. Os caras querem te pegar. Oxe, mano. Os caras querem me pegar. Foi sério assim? Os caras querem me pegar. Aí eu achei uma barra de ferro no chão. Fui pra um canto e fiquei com o ferro na mão esperando, velho. Falei, vai vir. O que vier, nós vai pra cima. E aí, cara, uma hora ali, eu ali no escuro e escondido, a galera me procurando pelo hotel. Não, mas você falou alguma merda, então. Acho que era o cara te caçar, mano. Os caras levam a mão. Os caras levam a mão. Eu não tenho... Meu humor não é ofensivo. Ela é leve. Mas os caras não entenderam. Não foi na vibe. Mas você recebeu? Não. Não. Não, nesse dia não. Nossa senhora. Por que você saiu... Você já não recebeu. Não cobrou? Aí, olha... Aí a minha empresária, a Cecília Dantino, na época, ela falou... Me ligou de novo. Falou, ó, sai pela porta. Tá vendo uma porta assim? Assim, assim. Falei, tô... O segurança vai bater três vezes. Você abre. Nossa, código. E entra no carro. Cara, eu abri, entrei no banco de trás já agachado. Ele jogou um pano em cima. Que isso? Pra sair do hotel. Lá na portaria do hotel, os caras estavam lá, me esperando já. Aí vira o carro saindo. Saí dois quilômetros. Aí vem minha empresária. Uma senhorinha, assim. de ir na garopinha da moto do segurança. Pra ser engraçado ver ela na garupa da moto. Que merda. E fomos embora, cara. E não... Tá bem, Marco. Não sei. Marco, tá tudo bem, né? E qual que... Você lembra o seu primeiro show que você falou? Porra. Eu acho que agora vai, né? Você lembra desse momento? Lembro de Silas na Terça Insana. A estreia do Silas na Terça Insana. A estreia já? Era um bar de 600 pessoas, cara. Nunca tinha visto aquilo. Um bar lotado. Lotava toda terça-feira. E eu tinha um texto que eu fazia há um ano ele. Então quando eu fiz, funcionava. Eu sabia o que funcionava e o que não funcionava. Então a galera já... Já não testou testado. Porra, quem que é esse personagem? Quem que é esse cara? Não sei o que. Ali ela já me efetivou. Porque nessa época tava saindo o Mansfield, tava saindo o Tatá, tava saindo a Ilana, tava saindo uns feras da Terça Insana. Então tava meio desfalcado o time dela. E aí eu cheguei com o Silas que funcionava, já me efetivou. Então tipo, como que funcionava lá? Todo mês, por exemplo, nesse mês você ficava com o Silas, aí no outro mês você tinha que criar outro personagem? Tinha. Como que foi a questão? Dois personagens por mês. Nossa. A cada apresentação a gente entrava duas vezes. E como que foi a criação desses personagens? Qual que o outro personagem que veio? Veio o Silas, veio o... Aí veio o Silas e a Mary Harper eu já tinha, por causa desse bar. E tinha um mágico. Charles Charlaton, que eu fazia. Como que era? Fazer mágica? As mágicas, agora eu sei. Inclusive, eu... Isso vai passar dia 24, né? É. Então, dia 16 eu fiz um show. Agora, no Tóquio Marini, que são sete personagens e o... Começo com o mágico, aí vem Silas, Musta, Fari, Ed Nerd, Mary Help, Musta, Jackson Five, Silver. Então eu faço sete personagens. Mano, mas ele aprendeu mágica. Eu aprendi mágica. Você tem que ter uma carteirinha de mágica e existe feira de mágica que vocês não podem ir. Só quem tem a carteirinha de mágica que pode ir. Porque lá nessa feira vendem-se mágicas. E tem super código. Mas qual é o seu nível de mágico? Você sabe pegar umas cartas e fazer aquelas doideiras? Ah, de carta não, cara. Eu me especializei em cinco mágicas que eu faço no meu show. Mágica de palco. Levita uma mesa. Faço a mágica da caixa, que eu abro a caixa e... Ai, não vou contar. Não posso contar. Assista. É, vai lá assistir. Tá em cartaz, irmão? Eu tô em cartaz toda quinta-feira no Shopping do Eldorado com um show que chama Dilatados. Que é o Jackson 5. Começa com o Jackson e termina com o Mustafari. Mandando good vibe pra galera. Eu queria falar dos personagens. O Jackson 5, quando veio? Como que foi a brisa dele? Já veio na Terça Insana. Eu já tava lá um ano já, na Terça Insana. Quando começou a rolar os motoboys, né? Os motoboys, os motoboys. Antes não tinha. E eu tinha uma mina que a irmã dela tinha um namorado que falava assim, mano. É nóis, truta da hora, tio. Vou tomar essa água aqui, filibrante. Aí, mano, eu achava da hora o jeito dele falar. Falei, é esse o personagem, vai ser esse. Um motoboy pra pegar. Esse personagem, porra, foi o primeiro personagem que eu acho que eu vi seu, assim, tipo, na TV. Que bombou muito. Não sei se foi... No Jô. Não foi no Jô? No Jô. E depois eu fui pra Rádio Mix. Rádio Mix, eu lembro. Fiquei 10 anos lá. Ganhamos o prêmio de programa de humor. Você lembra o ano que você foi pro Jô? Não. Mas, tipo assim, o que era ir pro Jô aquela época? 2002, sei lá. 2002? Nossa. Não, né? Calma. Mas o que era ir pro Jô? É, eu tinha 32, 33. Como que foi o convite desse? Não, há 15 anos atrás. Que isso. O que você tava fazendo quando chegou o convite? Como que foi o convite do Jô? E no Jô aquela época, mano? Porra, tava na Terça Insana aí, eles me chamaram. Caralho, você tava bombando na Terça Insana. Foi, cara. Foi muito bom mesmo. Foi ali, eu falei, é isso que eu quero fazer. Comecei a ganhar 12 mil por mês. Falei, tô rico, mano. Acabou. Tô rico, é isso. Me achei. E aí o Jô chamou? E o Jô chamou. O Jô foi muito legal comigo, cara. Tem gente que fala... Eu entendo até. Tem pessoa que ele não vai com a cara e ele não dá moral. Uns caras nada a ver também que aparecem por lá. Mas, cara, comigo ele foi um dos caras mais generosos. Gente boa, bicho. A galera começou a me reconhecer na rua por causa do Jô. Falar, pô, te vindo, Jô. Ah, te vindo, Jô. Falei, caralho. Era muito forte o Jô. O quanto o Jô, naquela época, tipo, te impulsionou, te virou a chave, eu te apresentou pra um público assim e te falou, caralho, que porra é essa? Total, um diferencial. Vender show foi um diferencial. Mano, porque eu acho que eu vi essa entrevista. Você foi só uma vez. Quantas vezes você foi no Jô? Só foi essa vez? Duas. Porque eu acho que tem o lance de ir no Jô, mano, e falar assim, mano... É o momento... Não. Da hora, cheguei aqui. Mas é o momento, eu preciso performar. Deve dar um nervosismo. Porra! Eu nem lembro o que eu falei. O que ele vai perguntar? Não sei, não sabe. Deve ter que gravar. E como... Fala que eu tenho essa fita, você não lembra o que aconteceu. Por quê? Estava nervoso? Porra! Mas ele foi como? Ele foi da hora? Ele levantou várias pra você? Ele foi da hora, porra. Muito bom. O que aconteceu? Eu, no meu nervosismo, o que eu fiz? Falei, não vou ficar aqui com o Jô, que eu... Tem pessoas que criam um lance em você, que você começa a fazer tudo em câmera lenta. Tudo. Eu lembro que eu fui dar a mão pro Silvio Santos. Durou dois minutos. Nossa, mano. Conhecer esses caras. Tem pessoas que têm um magnetismo, né? Que o ambiente inteiro se mexe quando o cara chega, né? Tipo, entrar o Ronaldo, o fenômeno aqui agora, já mudou tudo. Esse foi um dos exemplos também. Quando o Ronaldo... Quando eu conheci o Ronaldo, foi isso também. Uou, caralho. E ele, porra, escuta, eu gosto do CQC, mas tem um lá que faz um motoboy, porra. Eu falei, sou eu, não é você? É? Ele, porra, é da hora. Pegou meu telefone, vira e mexe, ele ligava. Ó, imita o motoboy aí pra fulano. Ficava me enchendo o saco pra eu imitar o filho. Motoboy. Então, tira teu... Imita é muito bom, né? Pô, imita aí pro meu primo aqui. Então, vocês viraram parceiraço? Viramos durante uma época, sim, cara. Que da hora. Só que aí eu já tava casado. E aí eu tive que escolher. Ou... Ah, o Ronaldo, ele tinha a Royal, ele gosta da balada. E ele não acaba cedo, não. Ele não para, né, Bruno? Ele gosta, né? Ele gosta, vai até de manhã. Sabe quando... Acho que foi a primeira vez que eu te vi, Marco. Eu acompanho, mano. Já te vejo, eu trabalho há bastante tempo. Foi não... Improváveis, eu acho, cara. Foi com os barbichas. Sim, com os barbichas. Quando a primeira vez que eu te vi, eu falei, cara, esse cara, ele é muito bom. Que fase foi essa ali? Que fase foi essa? Que aqueles primeiros vídeos ainda. Eu lembro que você com roupinha marrom. Então, era bastante tempo ali, cara. Essa época, a época eu tava na Terça Insana. Eu, os barbichas, eu conheci da época de palhaço. Eles faziam um esquete. Os três meninos faziam... Faziam um esquete. Todo mundo novo. Todo mundo novinho. Eu conheço eles há 20 anos, cara. Nossa, mano. Tu louco ver essa cena sendo construída ali, né? Sendo criada. Criada assim, traço, né? Mano, eu lembro que, porra, quando eu vi Improváveis, a primeira vez que eu vi aquilo ali de improviso, eu ficava, né? Falava, não, não é possível que eles estão fazendo aquilo ali de improviso. Eu achava muito bom, mano. Muito fome. É, muito bom até hoje. É, muito fome. Mas eu lembro que as suas participações bombaram. Como que funcionava aquilo, cara? Era... Não era... Tipo, era uma gravação de um vídeo? Era, tipo, uma hora de show, a dividir a cada cena? Como que funcionava aquilo? Eles têm... Não sei se eles têm ainda, mas acho que sim. Agora eles estão com o bar, né? Clube dos Barbixas. É, que era do... Que eu fiquei lá até o começo desse ano, eu fiquei encartado com esses dilatados, aí depois eu mudei para o Eldorado, que aí é uma plateia maior, né? Porque a gente tem que sempre... Porra, tá lotando, vamos... Um pouquinho mais, vamos dar isso. Então agora eu trabalho com uma plateia toda quinta de 700 pessoas. Nossa senhora. Que é bom, né? Porra. 700 pessoas toda semana. Meu Deus, é muita gente, cara. Toda quinta. E graças a Deus, tá enchendo, gente. Você é louco. Você tava contando na época do Jô, que o Jô foi maravilhoso com você. Beleza, terminou o Jô e fica aquela ansiedade, como é que foi, como é que aconteceu. Ali sua carreira alavancou de verdade? Não. Ali deu um gostinho. Ali a Terça Insana eu me achei. Ali sim eu tirei aquela sensação de... Pô, meus amigos estão um ano de luz na minha frente. Me encontrei. Me encontrei, me estabilizei. Tô ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei que eu ia ganhar. E no terceiro ano de Terça Insana, veio o convite do CQC. Aí, papá. Aí, foi delicioso. Um dos convites mais legais que eu aceitei fazer. Mas o CQC te convidou, o CQC não tava no ar ainda, né? Não, foi na estreia. Eu fui o único... Eu sou o único integrante do CQC que eu fiz o primeiro programa e o último. Todo mundo saiu no meio. Eu tava dando uma olhada no último vídeo do CQC recentemente, que eu sabia que você vinha e tal. Falei, caralho, mano. O cara tá desde o que eu... Óbvio, a gente vai chegar nessa parte, mas iniciar um ciclo e fechar ele deve ser muito doido. É, porque foi quantos anos do CQC? Oito anos. Nossa. Você viu o último programa do CQC? O último que foi no ar? Se você reparar... Eu tenho aqui. O Oscar Filho tá com uma bola de fora. Ah, não. Dá pra ver? Ele falou, vou entrar com uma bola de fora. Ah, não, mano. Acho que ele já tinha saído, não sei qual foi. No final do programa, que junta todo mundo, você der um zoom, você vê uma bolinha branquinha na calça dele, é a bola dele. Caralho, isso aí ninguém sabia, mano. Legal, né? Belo detalhe, legal, né? Ele tá com a bola de fora. Esse cara era muito louco. Isso aqui que eu tô aqui é uma live sua. Aí... Você fazendo a live pro último episódio. Pô, olha, essa fase foi muito boa. Porque era uma galerinha, cara. O único famoso ali era o Taz. Então era uma molecada louca pra render, pra trampar, não tinha frescura, não tinha estrelismo, não tinha nada. Era uma galera muito massa, cara. A gente se juntou ali. E era um programa muito legal, né? A gente juntou... Era metade do time jornalista e metade humorista. Então... Mas tinha uma boa convivência? Tipo assim, o jornalista olhava o comediante indo fazer jornalismo e ficava... Ou vocês olhavam os caras tentando ser engraçadinhos e ficavam... Ou não? Era só... Não, todo mundo se gostava. Só depois, mais pro fim, com o tempo, começou a ter uma escritinha entre um e outro e tal. É normal. Mas o começo era demais, cara. Era demais. Todo mundo se gostava. E como é que você topou fazer um projeto que você não sabia o que era? Como é que chegou pra você o CQC? Ó, vamos começar isso e isso. Você vai dar uma peça fundamental pra isso. Como é que foi essa parada? A produtora Quatro Cabeças me chamou e eles mostraram como era. Porque o CQC já existia na Argentina há 10 anos, assim. E era sucesso? E era sucesso. Então, já tinha o formato. Já tinha... Cara, quando eu via aquela abertura, os negócios que se mexia, subia, descia, os caras de preto e tal. Top 4. Porra, foi massa. Eu falei... Aí tinha o Tazo Rafinha, só faltava um. Ali na bancada. E como eu tava na terçana, eu tinha o contrato com a terçana de que de terças, sexta, sábado e domingo, eu tinha que estar livre pra terça insana. Então, eu não fui fazer matéria. Então, pra mim ficou fácil o CQC, brother. Era só ao vivo de segunda-feira. Ah, você não gravava matéria também? Não gravava. Esporadicamente, uma ou outra, eu fazia. Então, meio que você era o cara da bancada, então. Que na segunda-feira você tinha que dar seu nome também. Sim. Mas eu não sabia fazer direito. O Tazo era o condutor, eu na esquerda fazia as merdas. Às vezes eu até errava as piadas, não conseguia. Tazo ficava puto. Marco Louco, você errou o time, não sei o quê. Só que isso funcionava. E ficava engraçado. É, mano. Quando eu entendi realmente como funciona, acabou o programa. Agora eu acerto o time, meus caras, então. Agora eu peguei a manha. Acabou. Calma aí, que a nossa produção veio com uma informação muito boa. Que na época do CQC você ganhou um prêmio de homem mais sexy do Brasil. Porra, brother. Eu queria agradecer de alma a revista Isto É. Graças à revista Isto É. Peguei muita gente. Isso muda mesmo o status? O homem mais sexy do Brasil. Porra, revista fala, as meninas não vão acreditar. Fala, ele é sexy mesmo. Mas como que rolou essa votação, essa premiação? Eu não sei, cara, até hoje como apareceu isso. Os caras chegam ao Marco Lucas, que é o mais sexy do Brasil. Um dos 25 homens mais sexy do Brasil. Eu fiz uma foto assim, tipo, arrumando uma moto. Com o bracinho de fora. Como assim, mano? Com a chave de fenda na mão. Então você amou isso aí. Amei, amei. Lógico. Olha lá. Caralho, mano. É isso, meti um tríceps. Eu estou forçando ele no joelho, tá vendo? Ah, mas da hora. Nossa, mano. Um homem mais... Não, mas é da hora. Porra, imagina. Não, essa época foi uma época muito gloriosa pra nós. Porque o CQC botou a gente no hall da fama se a gente fosse ator da Globo, de novela, mano. Foi. Mas o CQC, ele teve essa notoriedade. Ele deu essa bagunçada mesmo. Tipo assim, de causar. Tipo assim, mano. Era. Tanto o lance do incômodo, de ser engraçado, mas também de ter o protesto. E ali ser muito louco também, o ao vivo na bancada. Era muito louco. Era diferente, era diferente. Mas o programa, ele já fez sucesso logo de cara? Já. Explodiu. Sério? Todo mundo via, cara. Todo mundo assistia. Porque o CQC, eu sei que o CQC foi uma era, né, cara? Então, tipo, ele desde o começo... Mano, ele desde o começo deu certo. Porque eu lembro, desde as propagandas, a galera já... Caralho, que porra que vai ser essa aí, mano? Vai ser muito foda. E teve momentos ali no CQC que te marcaram? Que você pode contar pra gente? Ah, cara, todos, né? Eu conheci, graças ao CQC, conheci o Ronaldo Neymar, conheci uma galera, conheci Ashton Kutcher. Nossa. Mas você... Foi uma ideia? Pô, foi muito louco, porque a gente... Aí surgiu o Twitter. E era a segunda tela. E o Twitter a gente usou muito como segunda tela de ferramenta. Então, a galera do CQC toda, a gente era os mais seguidos do Twitter. Vocês tumultuavam. Eu tenho 9 milhão de seguidores no Twitter. Nossa. Hoje em dia. Sei lá, uns 8 milhão já nem existe, mas tá lá. Dá pra fazer muita publicidade nessa época nas redes sociais ou nem? Não tinha muito isso não, cara, na época. Mas a gente usava muito... Pra medir audiência, saber como é que tá. Era, e trocar ideia com a galera, com fã, tudo pra... Aí foi época de show. Cara, aí que aconteceu. Quando eu saí da Terça Insana, fiquei um ano Terça Insana e CQC. E aí começou a vir uma plateia da TV pra me assistir. Então eu comecei a me destacar no grupo da Terça Insana por conta do CQC. E isso causou um pouco um ciúmes da galera e tal. E aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu sair. Eu conversei com a Grecia. A Grecia falou, acho que tá na hora mesmo e tal. Vai embora. E aí que eu falei, eu não vou fazer... Vou. Os personagens. Fazer um show com os meus personagens. Porque eu acabei de sair da Terça Insana. Aí eu resolvi experimentar o formato de stand-up. Só que é cara limpa. Que era o que o Rafinha fazia na época. O Menso fazia, o Danilo, o Oscar. E era a mesma época. A mesma época. E aí, bicho... Eles tinham o clube da comédia e eu tinha a Terça Insana. E eu não tinha. Eu fazia na Terça Insana. Sim. E aí eu fiz stand-up. Comecei a fazer stand-up. Só que o que acontece, como eu tinha um contrato de que eu toda terça, sexta, sábado e domingo eu não podia fazer nada. Então, quando eu entrei no CQC, eu entrei só pra apresentar. Então, eu tinha todas as minhas finais de semana, todos livres pra fazer show, brother. E o show... Era a sessão dupla no Teatro Positivo em Curitiba. Abarrotado. Abarrotado, abarrotado, abarrotado. Comprei meu apartamento, comprei apartamento da minha mãe. Da hora. Comprei em casa. Porra, foi uma fase... Que muito louco que o seu... A sua rotina te ajudou. Tipo assim, mano, que da hora. Eu tô num momento bom e os meus finais de semana estão livres. É. Vou arregaçar... Imagina que você deve ter colocado na cabeça. Mano, eu vou abaixar a cabeça e vou trampar. Foi isso, né? Sim, sim. Não dormia. Ó, o meu pai, ele era da minha equipe. Porque eu falei, cara, eu preciso ter alguém que vai cuidar da bilheteria pra mim. Eu não tinha ticket, ingresso, ponto com, não tinha nada disso. Era, mano, bilheteria, urna. A gente voltava da cidade com mala de dinheiro, com uma mochila de dinheiro. Voltava os dinheiros assim, ó. Meu pai tinha uns coxais, assim, colocava dinheiro. Medão. Então, cara, quem ia cuidar do meu dinheiro? Meu pai, né, velho? Família, né? Eu confio. E se me roubar, quando morrer, volta pra mim. Vai sair daqui. Formatinho bom. Então, pra gente entender essa sua fase, porra, o CQC fez muito sucesso. Era absurdo. Vocês estavam em famoso nível global, assim. Nível novela das oito. Mano, e capitalizando, fazendo show, propaganda. Como que funcionava essa parada de propaganda, por exemplo? Vocês, como que fazia? Vocês eram livres de fazer propaganda também? Não, tinha que consultar a Band. Porque eles tinham também as marcas que trabalhavam com o CQC, né? Para conflitar, né? A gente não pode conflitar. Mas eu lembro que eu pegava toda a grana que eu ganhava, entregava pro meu pai. E o meu pai me dava uma mesada de cinco mil reais por mês. Eu fiquei quatro anos nesse formato. Você nem sabia quanto de dinheiro você tinha, né? Nossa, Luke. Não tinha ideia. Porque eu não gastava, brother. Você imaginava que tava da hora também, vai. Às vezes não passava na sua cabeça. Puta, mano, eu queria dar uma gastada. Mas se pá, esses cinco mil reais pra eles eram suficientes. É, eu não tinha... Sabe por quê? Por exemplo, eu ia final de semana pra Curitiba. Restaurante, não pagava. Hotel, não pagava. Balada, não pagava. Eu chegava no... Pô, tava solteiro. Aí o meu pai, os dois solteiros voam. Cada confusão nós fizemos juntos. Você tomou com o seu pai? Nossa, que maravilhoso. Acho que pouca gente pode fazer isso, né? O meu pai é assim, ó. Fala, pai, pergunta aí, dá ideia dessa que eu acho que não vai dar pra você levar essa, não. Era uma loucura, cara. E era... O que eu ia falar? Aí eu falava pro produtor local. Falava, ó, depois do show, camarote na melhor balada que vocês têm aqui na cidade. E era, bro, acontecia. O dono da balada amava. Porra, o maior clube do CQC vai vir na balada hoje à noite. Camarote, champs. Falava de você no... As meninas ficavam loucas. O seu pai ia com você na doideira? Quem aproveitou mais você ou seu pai? Cara, o meu pai rejuvenesceu 10 anos. Você vê ele com 60 anos e ele com 70. Ele tá mais jovem agora. Fez tatuagem. Pô, eu realizei. Foi bem... E é menos solitário a estrada. Porque eu tinha meu pai comigo. Nossa, eu acho que você... Deve ter um momento que você virou pro seu pai e falou assim, mano... Ou ele virou pra você e falou assim, dá bem que você não foi jogar bola. Tá melhor assim. Com certeza. A liberdade que tem um artista, a liberdade que tem um jogador, não tem nem comparação, né? Cara, é muito louco, tipo assim, essa fase. Porque a gente fala, né? Às vezes a gente aqui fala também, tipo, mano... Tamo garipando também pra caramba, só abaixando a cabeça e trampando. Mas esse lance de poder virar e falar assim, mano... Beleza, vamos pra Maceió, vamos trampar pra caramba. Mas sabadão vai estar em tal lugar e vai estar, mano. Isso é muito louco, é muito privilégio, tá ligado? Sim. Tal lugar, tal restaurante, tal camarote. E como que foi, tipo, pra... Com alegria. Como que foi... Tô apaixonado, mano. Ah, por um local ou por uma pessoa? Ah, por tudo. Eu vivo muitas paixões, mano. Oxi, 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 tô apaixonado. E aí? Tem fases que você se apaixona a cada esquina. Ontem foi demais. Vocês estavam juntos, né? Tavam. Tavam. Mano, tamo numa fase que as coisas acontecem. Não tem uma fase que você... Sim, sim. Irmão, eu não mexi uma agulha ontem. Não precisa. Sabe por quê? Vocês chegaram num patamar... Eu lembro disso, eu senti não sei o que é isso. Normalmente, o cara precisa... Pra ele conquistar uma garota, ou um garoto que foi a escolha da pessoa, você tem que convencer a pessoa de que você é massa, de que você é legal, do que você faz é legal e do que você é legal. Só que quando você descola uma fama, você não precisa... Você pula essa parte. O pessoal já sabe que você é legal. O pessoal já sabe que você é legal. O pessoal já sabe que você tem uma grana no bolso. O pessoal já sabe que... Então, já... Porra, então era muito mais simples, brother. Vou dar essa resposta. Ajudou pra mim na minha timidez, entendeu? Sei que você ajudou pra caramba ali. Eu sairei da timidez. Não teve um momento que você despirocou? Porque você ficou muito no auge, cara, ali. Não, não. Não, nunca. Até o Beto Hora vinha trocar ideia comigo. Ele falou, brother, eu quero trocar ideia com você. Que eu não quero que você cometa os mesmos vacilos que eu cometi. E eu nunca cresci os outros. Nunca comprei um carro que não precisava. Meu pai sempre foi assim. Filho, as grandes fortunas do planeta estão em imóveis. Então, ele foi muito conservador e ficou comprando... Comprou apartamento, comprou não sei o quê. Coisas sólidas, né? Imóveis. Então, cara... Pô, hoje em dia, tô tranquilão. Tá de boa. Tô tranquilão. Não dá pra parar de trabalhar, porque também o gasto é alto, né? A gente se acostuma com uma vida também de um gasto alto. E você não quer sair disso também. Aí você começa a trampar. Mas trampar com essa... Que é isso que eu falo pro mítico. Hoje em dia, a gente tá entrando nessa fase que é trampar. Sem a preocupação de que, tipo, mano... Vou chegar e comprar uma pizza de 10. Será que... Sabe? Não, hoje em dia você trampa falando assim. Não, hoje eu posso falar. Vou fazer o que eu quero. É bom ter... Não pode... Cara, mas... Meu pai fala, tempo e dinheiro não leva desaforo. Você vacilou, você torra tudo. A parada vai embora mesmo. Então, tem que cuidar. Quando chegou a fase que o CQC ia acabar, como foi pra você que, tipo assim, começou a parada e encerrou? Foi um baque ou foi um tipo... Ah, beleza. É um ciclo mesmo. Vamos atrás de ripar de novo. Foi um baque. Não era esperado. Foi do nada. Tipo, gente, vai acabar esse ano. É, ficou meio na dúvida. Vai acabar ou não vai. Vai acabar. Eu fiquei pensando, vou sair ou não vou. Vou sair, tá na hora de sair. Não tá. Os shows já não estavam indo tão bem. Eu tava já com 70% da casa. Quer dizer, é bom pra caralho. Mas já era um pouco uma coisa meio... Precisava mesmo inovar. Daí eu decidi, falei, não, vou ficar mais um ano no CQC, porque pra mim era um formato muito bom. Já tava lá oito anos, então... Você era da casa, né? Só que acabou. De repente, o cara chamou nós lá na sala e falou, ó, CQC vai acabar, não vai mais continuar. Quando a galera fala que é de repente, é realmente de repente? De repente. A gente ficou sabendo. Mano, isso deve ser horrível, mano. Quando a gente saiu da sala, a mídia já tava sabendo. Foi no mesmo hora. Isso deve ser horrível. Acho que o pessoal só foi te contar porque falou, mano, vai sair na mídia, os caras vão ver, eu vou falar pra eles. É, eu acho que foi isso mesmo. E como que você recebeu essa notícia? O que você passou pela sua cabeça? Como que tava? Eu falei, caraca... Bom, pra mim, cara, assim, eu já tinha ventilado de sair do CQC, aí decidi ficar, mas já acabou. Então eu falei, é isso mesmo, já era pra ser, então vambora. Aí, cara, eu lembro que eu saí da band, dei carona pro Cortez e o Andreoli, no carro, ou o Mau, acho que era o Mau. E era o Sarginho Grosso, ele me ligou. Luque, fala louco. Então, eu queria conversar com você. Assim no celular. Ele devia estar esperando. Na hora que ele vir, eu vou pegar esse cara. E daí, e depois de 10 dias, o Luciano Huck me ligou também. Porra, queria trazer você pro programa e tal. Falei, caralho, o Sarginho chegou primeiro e tal. Aí ele, não, beleza, tô tranquilo, de boa, vai lá e tal. Aí eu comecei a fazer o Sarginho Grosso. Fiquei 6 anos no Grosso. Como que era o Grosso, meu mano? Eu lembro, tipo, eu vi que você, era todo, todo o programa era um texto novo. Como que funcionava aquilo ali, cara? Que eu, teve umas que eu vi você, eu falei, nossa, cara, ele se joga, tipo, vai. Era meu improviso? Meu Deus, eu, teve uns improvisos que eu olhava e falava, tipo, muito bom, mas eu ali, eu ia me cagando inteira. Tipo assim, vai, irmão, vai lá, faz tua graça lá pro meio de todo mundo. Te vira. É, te vira. Ali era puxado. Como que funcionava isso? Eu tenho um cara que cria comigo, que é o Guilherme Rocha. Ele escreve as coisas comigo, que eu acredito que a gente funciona muito mais em dupla, em trio. Ainda mais pra criar, pra fazer coisa. E às vezes a nossa cabeça fica viciada, mano. A gente não tá mais tanto na rua, não tá mais tanto convivendo com os motoboys. E tem uma galera que tá mais, mano. E é importante, acho que, sentar e ouvir a outra galera. Sim, tem que ter. Trabalho em equipe é bem mais legal. Ninguém funciona sozinho, né? Essa é real. E aí, e o Gui foi pra Globo comigo. Eu chamei ele, ele era da Rádio Mix comigo. Daí eu falei, não, vem comigo. E aí a gente fez um formato legal. Acho que o formato que mais funcionou ali era o resumão que eu fazia. Então a gente ficava assistindo o programa, a gravação do programa. E aí chegava a minha hora, eu pegava o personagem, entrava e tinha que zoar com o que tinha acontecido naquele dia. Então a gente ficava anotando. Meu Deus. Sei que é fora, mas teve dia que não rendeu? Teve. Teve. O que que faz? Ah, cês ama, né, mano? Mano, não vai. Tem o que fazer. Volta do outro programa. Não, vai, não tinha como não ir. Ia pro ar, mas ia mais ou menos, né? Dá umas cortadas ali. É que deve ter uns convidados também, que às vezes intimida, né, irmão? Sei lá. Deve ter um dia que você sai lá e é muito diverso. Tá o Neymar, o Whindersson, o Antônio Fagundes, o Letícia Sabatella. É, mano. Bora. O Choteló. É mesmo, né? É, era assim. E o Sérgio Grosso é isso. Ele junto, mas a galera nada a ver. O padre Marcelo, o Henrique Cristo, o... O Lansantana. O Lansantana. Do Piscirico. Exato. Só que, mano, o Sérgio Grosso também. Acho que a vida te dá grandes mestres. Na sua frente. Te põe padrinhos, mestres, que você tem que seguir. E foi Grace Janucas, o Marcelo Taz, o Sérgio Grosso, foi um deles. Pessoas incríveis que vieram na minha vida, que reconheceram, sabe? E ele fez, ele deu esse espaço na Globo pra eu botar os meus personagens. Imagina. É difícil pra caralho, né? Tipo, você ter essa liberdade na Globo, né, mano? Tipo assim, não é que a gente fala assim, quando a gente fala na Globo, não é porque a Globo é chata. Mano, é que é uma parada já tão consolidada que, infelizmente, não vai ter espacinho pra muito teste. Não. Não tem. Tem que ser bom. É dar certo, irmão. E tem uma fila, bro, de artistas incríveis lá dentro. Muitos na estante ali, né? E como que foi essa migração pra Globo? Foi outro pico? Foi outra parada? Como que foi quando você foi pro Sérgio? O legal é que era em São Paulo também a gravação do Sérgio Grosso, então eu não precisei me mudar pro Rio de Janeiro. Nossa, isso aí é maravilhoso. Porra. Mas o Andreoli, por exemplo, o Andreoli é, desde o CQC, é meu irmãozaço. Compade até. Eu venho aqui. Mano, ele é muito sangue bom, mano. Ele é. Ele é muito sangue bom. Então, tipo, você ficou... Ele teve que ir pro Rio. Nossa. Por causa do Globo... Por causa do Globo, do Globo Esportes. Globo Esportes, esportes espetacular, uma coisa assim. Acho que ele fez esportes espetacular primeiro. Foi? O Globo Esportes é São Paulo, que ele faz. E você ficou seis anos no Sérgio. Como que foi também depois disso? Quando acabou também, como que foi? Quando acabou, cara, acabou esse ano, agora em fevereiro, que eles não renovaram comigo e eu fiquei livre. E aí começou a rolar muito convite pra participar de outros programas, porque antes eles não deixam assim, ó... A Globo tem um lance meio... Ó, o núcleo do Serginho aqui. Tipo, um exemplo. A Angélica quis fazer uma feira de festa junina. E a ideia dela era cada personagem meu tá numa barraca. Olha que sensacional. Muito bom. Os caras não deixaram. E a Angélica é da Globo. A Angélica é da Globo. Mas eles não deixaram, por quê? Não, quiser personagem é só no Serginho Grosso. Se quiser, o Luke pode ir aí. Mas os personagens tá só no... Exclusivo lá. É, eles têm essa frescura, cara, de não poder migrar um pro outro. Então, quando eu saí, eu fui no Mion, fui no Globo Esporte, fui na Ana Maria Braga. Comecei a ir em tudo. Fui no Faustão duas vezes já agora esse ano. Na Band? Na Band. Toda vez que a galera fala... Fui na praça. Então, eu vi a notícia aqui. O Carlos Alberto de Nóbrega veio aqui e falou de você. Nossa. Ah, que massa. Ali também foi espetacular. Ele começou a falar da praça e ele começou a falar do carinho que ele tem pra praça. E ele até falou um pouquinho emocionado, né? Uma parada assim que ele falou assim... Eu não vejo a praça sem mim. É muita responsabilidade pro meu filho. E eu... Cara, de verdade. Ele falou, eu tenho até um pensamento que é egoísta, mas eu queria morrer fazendo a praça. É tudo pra mim. Aí o Mitch perguntou se ele pensava em novas pessoas. Ele, cara... Um cara que eu queria pra ontem, que eu tô fazendo um total esforço. É o Marco Lopes. É mesmo, mano. Foi mesmo. Foi mesmo. O convite veio muito com... Com jeito, com... Por favor, você... Vem indo pra cá. E eu fui pra lá e eu vi realmente, assim, um respeito da galera por mim, pela minha arte. Tipo, a minha arte é fazer personagens. Eu quero me transformar em outras pessoas. Essa é a minha brincadeira. Essa é a minha graça. Minha vibe é essa. É você olhar o meu pessoal e não ver eu ali. E ali, brother, é... É isso, né, brother? É o lugar pra fazer isso, né? É o programa disso. Então, o respeito tanto dele quanto dos filhos dele, quanto da galera ali toda, sabe? O Cris Pereira e a Marley Cevada são amigos meus íntimos, assim, né? A Marley, imagina, sabe? A Marley Cevada que faz a Nina, que faz o Zóio, o Sangue. O Sangue. Ela é embaçada. Mano, ela é demais. E eu fiz cursinho com ela. Caralho, que da hora, mano. Lá atrás, lá atrás. E ela ia assumir a gráfica do pai. E eu... Marley, vem pro teatro. Sai disso. Vem, vem, vem. Eu tenho orgulho de dizer que eu puxei ela pra isso, pra arte. E ela, hoje em dia, ela... Pô, faz 20 anos que nenhum artista faz dois personagens na praça. E ela é uma mulher, que mulher ainda é um pouco... Tem menos, no mundo humorístico, né? Tem menos mulher do que homem. Não, e ela faz uma criança e faz um morador de rua, mó chave. É. Completamente coisas distintas, mano. É muito bom, mano. Fazer personagem deve ser muito bom quando você sabe fazer. E ela faz o Sangue, meu Deus. Eu nunca fiz personagem assim e tal, mas eu acho que o lance, quando você faz um personagem, mano, você realmente se... Mano, você sente que quando você vai ali, você fala, mano, não é o Marco Luca aqui, mas nem fodendo. Eu não me sinto o Marco Luca. Eu acredito assim, que eu sou tímido ainda. Porém, com os personagens, não. Se eu ponho o Jackson 5, mano, zero. Eu vou... Tô com ideia com o Bispo, não tô nem aí. Vou... Sila e tal. Então, os personagens é tipo uma máscara pra mim. É uma proteção pra eu poder fazer o que eu quiser. Então, por isso que eu acredito que dava muito mais com a mão fazer stand-up do que fazer os personagens pra mim. Você tem um personagem favorito? Seu? Ai, cara. Você mais sente a vontade? Difícil. O Jackson e o Musta, velho. O Musta... O Mustafari. É, eu queria falar do Musta, mano. O Mustafari. Onde nasceu o Musta, mano? Em Morro de São Paulo. Na brisa. Quando eu morro de São Paulo, tava passando ano novo lá. Eu falei, porra, rapaz, tem que ter esse... Estar uma mania. Muito bom. Eu lembro do Mustafari e de, tipo assim, das redes sociais, Facebook. Estouradasso. Só sei isso, meu irmão. Não, e olha esse... Olha que louco. Estourada. O vídeo que eu fiz do Céreo Maninho, do cachorrinho, o que aconteceu? Eu comecei a descer pra praia pra fazer uns vídeos. Aí eu, Gui, Guilherme Rocha, inclusive em uma das vezes, brother, a gente tava ali, eu de Rastafari, a gente na praia e tal. E aí eu vi dois maninhos vindo, uns carinha de moletom. Falei, hum, tá estranho. Falei, Gui, na praia, moletom. Senta aqui, senta aqui. Aí eu fiquei sentado com o Gui ali, os caras passaram pela gente, já puxaram a quadrada. Que? E apavoraram uma família que tava assim, 10 metros da gente ali. Você pensa que era como assim. E aí, o que eu vi? O Mustafari salvou nós. Com certeza, brother. Os maloqueiros olharam o... O Mustafari falava, porra, rapaz, eu não vou roubar esse cara, vai ter o quê? Uma ponta. Aí passaram pela gente, só que, brother, ali a gente tinha câmera, iPad, meu carro. Meu carro. Então os caras acreditam que você era o Mustafari, meu. É lá que acreditou, salvou. Como que foi aquela brisa desse vídeo, mano, do cachorrinho? O que você tava... Foi sem querer. É, parece que você tava na praia de bobeira e desrolou aquilo. E tava. Muito bom, mano. Foi, porque a gente tinha gravado uns oito vídeos já e já tava indo embora, já. Tava indo o caminho pra casa. Aí, de repente, eu vi o cachorrinho. O cachorrinho olhou e agachou assim, olhando pra mim. Falei, ó, lazarento. Tá olhando pra mim. Aí eu liguei minha GoProzinha e fui ali, mexer com ele, brinquei. E aí aconteceu aquele vídeo. Cara, aí a gente gravou. Pô, ficou legal pra caralho. Aí a gente, mano, temos um vídeo bom, temos um vídeo bom, temos um vídeo bom. Vamos dar pra Altas Horas. Aí numa terça-feira a gente deu pra produção do Altas Horas o vídeo. Na quarta-feira o WhatsApp começou a bombar. Mano, que irado. Que vídeo foda. Que viralizou. Só que viralizou de dentro da Globo, entendeu? Então não foi a gente. Caralho, que foda. Isso até o Serginho falou. Falou, Luque, não vazou aqui de dentro. Foi você e o Gui, foi daí da sua produtora. Porque daqui não foi. E não foi da gente. É eu e você. Tipo, você soltou pra alguém? Não. Também não. Então não foi da gente. Foi de lá. Só que ele falou, cabeças vão rolar se foi daqui. Aí a gente, então deixa a queda. Não vamos falar nada. Não, então foi uma parada muito boa. O que deve ter acontecido foi que você liberou o documento pra galera. Tipo, aqui ó, que eu tenho. O mano que deve ter recebido isso, mostrou pra alguém, e uma outra pessoa falou assim, mano, olha isso aqui que engraçado. Mandou, sei lá, pra um amigo, pra uma família. E aí, daí, meu irmão? Foi. Viralizou. Isso aí viralizou muito. Porque a melhor coisa, porque não foi de mim. Então, não foi nas minhas redes. Não foi na minha galera. Foi tanto que muita gente não sabia que era eu. Achava que aquele cara era aquele cara. Existia. Eu já vi no Twitter, decepcionada. O Rastafari da praia, do ser maninho, é um ator. Tipo, teve uma página na Espanha, uma página do Facebook espanhola, teve 17 milhões de visualizações o vídeo. Que eles botaram. Nossa senhora. O cara é outra língua. Sem saber que era... E nem deram um arroba pra mim. E o que que acontece quando, por exemplo, estoura esse personagem? Como que vai chegar a... Porra, não sei como fazer essa pergunta direito. Porque seu personagem estoura, a procura pra aquele personagem cresce, e isso te rende mais shows, mais coisas? É assim que funciona? Quando esse vídeo viralizou, por exemplo? Eu passei de 300 mil pra um milhão de seguidor. Assim, bum, em uma semana. Quando a galera associou que era eu. E teve um perfil que o cara fez um perfil que também deu um milhão de seguidor. Só do Musta. Do Musta. Que depois ele tentou me vender. Filha da puta. Mas aí cobrou uma grana. Falei, porra, sou eu aí, mano. Esse cara já sou eu. Né? Não sei se você lembra. Você só pegou meus vídeos e postou, mano. E aí ele trocou o nome e botou o Sou Eu Na Vida. Aí ele trocou pra esse perfil. Ah, sério? Esse Sou Eu Na Vida era... Ah, mentira. Era, era o Mustafari. Era o Sério Maninho. Caralho. Mano, esse perfil é grandão. Esse perfil é grandão. O cara que faz esse Sou Eu Na Vida, ele é demais, cara. É um moleque ligeiríssimo. Eu sigo o Sou Eu Na Vida. Eu também sigo. 18 milhões. Também sigo. Ele é ligeiro. Caralho. Mas é o mesmo que era a dona da... É? E é safado. Paga os retroativos, mano. Paga o que deve aí. Indica o meu, né? Indica o meu perfil, cara. Nossa, ele devia fazer propaganda de você, assim, pro resto da vida. É mesmo? Pro resto da vida. Devia, porque eu fiz um... Esse Sou Eu Na Vida iniciou com o Mustafari. Olha que louco. Eu queria falar uma parada que eu vi que com você... Porque, mano, o que a gente tá falando aqui, você viu iniciar o stand-up e esse lance de comédia, personagem, se iniciar mesmo. E a internet também veio chegando pra agregar nesses produtos. Só que eu vi que você foi um cara que se destacou na internet também. Você via a internet como uma ferramenta ou foi um acaso? Eu sempre me preocupei em estar forte na internet. Eu sei que é difícil, né? É uma molecada, né? A molecada, hoje em dia, quem se destaca mais na internet é uma galera mais nova e tal. Mas... Eu achei um formatinho, né? Cara, de pegar 10, 15 segundos do meu show e me jogar lá. E vem dando resultado. No começo da pandemia, eu lembro que eu tava com 2 milhões de seguidores. Agora, eu tô com 4 milhões e 600. Dobrou na pandemia. Porque eu achei esse formatinho. Então, cara, a gente tem que sempre ver o que a galera quer. A galera quer ver o podpap inteiro na íntegra? Ou a galera, às vezes, ou rende também as pílulas, sabe? É, por isso que a gente tem os dois produtos. É, exatamente. E como que tá o momento da sua carreira hoje? Que como tá a sua rotina, que você tá arrumando? Hoje tá muito massa. Eu tô fazendo shows. Toda quinta. Toda quinta. Vou fazer um show agora em março, que é o grandão. Tô lançando minhas NFTs também. Inclusive, a Anja tá aí. O que são as suas NFTs? Cara, NFT é um assunto do futuro que veio pra agora, né? O futuro que chegou aqui. Então, é uma forma de criptomoedas, uma forma de monetizar. Olha lá, jogamos na tela aí. E na real, é assim. É uma comunidade que você junta, onde essa comunidade se aproxima mais do artista. E esse formato que a gente faz, ele tá sendo muito voltado ao ilustrador. São 35 ilustradores. Ah, tá. Tem alguma que você que mostrou? Olha essas artes aí, hein, mano? Essas artes são feitas com computador. Essas são mais simples. As duas... São duas mil... O primeiro lote que saiu são duas mil NFTs. Que louco. É legal, né? Muito foda, mano. E quem tiver nesse lote dessas duas mil vai poder entrar no segundo lote, que são 35 ilustrações fodas feitas por nego da Marvel, da DCcom, da Mad, ilustradores bons, assim, sabe? Muito bons. A gente tá trazendo também a Chili Beans junto com a gente. E também aproximar. Tipo assim, depois do meu show, fazer um after. Um after pra quem? Pra quem tem NFT. Quem tiver minhas NFT vai ter 30% de desconto em qualquer coisa que eu... Virar as paradas exclusivas. Ah, exclusiva. Então você aproxima. Você faz uma comunidade onde essa comunidade tem benefícios. Tipo, a gente vai agregar muito mais marcas por aí. Tipo, a primeira que chegou agora legal é a Chili Beans. Então, cara... Mas já chegou a Chili Beans e é muito foda. Você vai comprar um óculos com 30% de desconto. Então, por exemplo, se pagar 400 reais uma NFT, cara, você compra dois óculos e já pagou a NFT. O que eu achei muito louco foi que, assim, você lançou suas NFTs, a galera compra, gasta uma vez e meio que, pelo que você tá falando, pra sempre ou durante um período vai ter tipo uma exclusividade muito foda. Sim, exclusividades boas. E por que você foi pra esse mundo, pra essa parada? Quem que te apresentou? Ângelo. Once or ever. Once or never. Once or ever. O nome dele é foda. Witcher Neger. Witcher Neger. É, Witcher Neger. É, ele chegou e falou, olha isso aqui, mano. Ele falou, cara, você já ouviu falar das NFTs e tal. E é um... Cara, eu fui até Miami ver um evento, teve uma feira de NFTs. Eu mergulhei nessa parada e eu vi que é... Você viu que o Neymar comprou um macaquinho e blá 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 blá. O que que é? É tipo criptomoedas. Então, é uma parada que eu sinto que é o futuro chegando perto da gente. Agora, o que é NFT? Tá todo mundo descobrindo. Tá todo mundo criando, vendo formato. Tá todo mundo entendendo. É bem novo ainda, né? O meu convite é pra quem curte o meu trabalho. Vamos junto descobrir. Vamos junto ver o que é essas NFTs. O mais legal é sim, é que a monetização, a maior parte, a maior porcentagem da venda tá indo pro ilustrador. Então, a gente tá fomentando uma parada artística mesmo. Eu acredito que as minhas NFTs estão funcionando como uma exposição, uma vernissagem, entendeu? É um movimento muito legal onde valoriza os ilustradores, os artistas. Eu acho que isso é legal, né? Não, muito louco. Muito foda, mano. O louco de você tá ali montando o seu clube ali também, tipo, mano, vem cá, a galera mais próxima que vai ter acesso a isso aqui, vai ter acesso a outras coisas também. E eu queria até perguntar, porque é um lance que você queria desde moleque, né? Acho que incentivar ou fomentar esse mundo da ilustração e tal. Quer ver comigo, né? É uma galera que não é tão valorizada quanto deveria, irmão? Sim. Eu acredito, cara. Pô, tem grandes ilustradores. Mas a galera que faz uns trabalhos muito foda, muito incrível, muito incrível. E aí você vai ver, olha esse cara, mano. O cara faz... Lembra da revista Mad? Nossa, isso aqui. Imagina o cara desenhando personagens, seus meus personagens. Que louco. Foda, foda, louco. Que louco. E muito foda porque, tipo assim, a gente pode desvalorizar, falar, ah, desenhinho. Mas, mano, o cara eterniza umas paradas. Tipo, o humano que tá desenhando, pintando coisa da Marvel, tá ligado? Tipo, mano, isso aí é vida de muita gente, mano. É, é muito foda. Porra. Muito foda. Então, tipo, a galera que quer conhecer, quer chegar... É onde que entra? Tem um site aí na descrição. Acho que é... Artists... Esquenta Verso? Vai no Instagram, tem a obra Esquenta Verso. Você pode ficar sabendo mais sobre as NFTs do Marco Luke. Ali o Ângelo explica certinho, passo a passo, o que é as NFTs, como adquirir uma NFT, como entrar nesse universo sem tomar uns calotes por aí, né? Ah, é o que deve ter, né? Deve ter. Você tem outras coisas também, além disso, da comédia, que você mexe, que você trabalha, que você empresaria, sei lá, você mexe com outras coisas? Não, cara. Infelizmente, falta isso em mim, esse empresarismo, assim, sabe? Que eu preciso ir lá trabalhar pra ganhar meu dinheiro, cara? Não dá pra ficar quietinho enquanto o dinheiro gira. Não consegui ainda. Não é igual, tipo, um Bruno Galhaça, né? Que o cara tem um... É só do restaurante. É só da padaria. É só da pousada. É só... Eu não consegui fazer nada disso. Mas tem que ter cabeça também, mano. Ainda mais quem é artista, quem faz... Quem trabalha com humor. Eu acho que o artista, ele não quer se ver assim, mano. Acho que o lance... Eu sinto que o artista, mano... Quantos atores, atrizes, artistas, pessoas de personagem, a gente vê eles fazendo o personagem até o fim da vida, mano. Sim. O pai... Esse é o meu diferencial. Entrar nesse esquema de NFTs, pra mim, tá sendo algo inovador. Diferente, né? A gente recebeu o Mauro Lúcio. O pai do... O pai do cara, mano. Nossa. Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, isso. A gente não tem noção do que é o Lúcio Mauro pai, tá ligado? O Lúcio Mauro Filho já é do caralho. Toca muito. É um músico fudido, né? É o Tuc, irmão. A gente tava acostumado ele na grande família, né? Mano, ele vem aqui e foi foda. A gente já tem noção do que é o pai dele, mas ele vem aqui e a gente tem um pouco mais. E o pai dele faleceu trabalhando, fazendo a parada. Porque eu acho que é do artista, mas você não quer parar de fazer. Você fez a Escolinha Nova, né? Fez. Como é que foi essa parada? Meu Deus do céu. Você cresceu assistindo a Escolinha? Sim. Um dos projetos mais incríveis que eu participei, eu não acreditava que eu tava ali. Uma que eu tenho o Chico Anísio como... Deus intocável. Deus intocável. Pra mim é o Chico Anísio, ele é... Porra, não tem nem o que falar. E você participar de um projeto dele, brother. O filho dele, o Bruno Mazeiro, igual, brother. Igual ali. Igual o professor Raimundo. E grandes nomes da comédia brasileira, né? Tava junto ali. Imagina, na minha frente é Evandro Mesquita. Nervoso. Do lado do Matheus Solano. Ô, porra. Tem um nervosinho pra fazer? Porque a gente conversou com algumas pessoas e as pessoas falam, mano, é meio que na hora ali. Você não sabe o que você chama. Você não sabe a hora. É isso que é muito louco. É igual a escola, cara. Dá uma ansiedade mesmo? Dá, lógico. A gente fica ali no... Você tava ali no fundão e tal. É que aí eu peguei um personagem meio fácil, né? Que é o Patropi. Porra, tá lesadando. Se ele errar, tá tudo bem. Ela é grave. Te ajuda. Era uma expansão do menino do CQC, né? Você sempre faz esse papelzinho do lesadinho do cara que... Como que foi formar a temporada? Você gravou? Duas temporadas. Eu fiz o primeiro... Fiz o Nerd da Capitinga. Maravilhoso. Que é isso, rapaz? Vai, vamos gravar você. O quê? E aí depois eu fiz o Patropi. Que também é legal pra cá. Pô, meu. Parece que não sei, meu. Pra daqui, pra de lá. É muito... É muito diferente fazer uma escolinha? Tipo, por causa... É totalmente roteiro ou tem improvisos? Totalmente roteiro. Mas deve dar uma pressão. Mas é que tem uns ali que não dá pra decorar. Tipo, o Adnê. O texto do Adnê era quilométrico, cara. Era muito... Era injusto até. Muito engraçado. Porque o Helder... Inclusive, o Helder é um dos ilustradores das minhas NFTs. E o Helder, mano? O Pablo... Ele era o índio. Índio, supa, pô, assim. Fala, Raimundo. Aí era simples. O cara falava assim. É... Lá em casa, a gente toca a descarga. Depois de cagar. Como é que é lá na... Não sei o quê. Ele... Ah, a descarga vem antes. Acabou. Era isso o texto dele, entendeu? E do Adnê. E do Adnê, mano. O Rolando era amado mestre. Ele, porra, ele dava uma volta. Então, era engraçado. Pô, foi divertido. Uma das coisas mais foda que aconteceu na minha vida foi participar da escolinha. Mas eu imagino que tem uma pressão que você fazer algo que é intocável pra muita gente. Tipo assim, mano... É uma responsabilidade, né? Você tem certeza que você vai mexer numa obra que ela é morra, assim, tá ligado? É, eles têm um super cuidado, cara. Vocês vão abrir mesmo a parada de novo. Porque, mano, tem toda a galera... Meu pai, minha mãe, tá ligado? Que, tipo, cresceu vendo essa porra aí. Tem um carinho. Tipo assim, mano, se esses caras fizer... Se esses caras fizer ótimo, já tá ruim. Porque aí o que eu tô acostumado é com aquela parada lá. Então, tem também esse tato de tá, tipo, mexendo numa obra-prima, né, mano? É, tem. Essa pressão deve ser muito foda, gente. Tem, mas a galera entregou muito bem, cara. Não, a galera entregou muito bem. E fez muito sucesso também, né, mano? A galera gostou. Foi, tipo, foi bem... A repercussão foi bem boa, tá ligado? Mas acho que foi no time certo também, né? Ter o Bruno, que é filho do Chico, né? Tipo, deve ser uma pressão pro Bruno, tipo assim... É, também. E mexe também, também. Pro Bruno deve ser forte, né? Deve ser, mano. Fazer o pai. Ah, o... Eu falei do que veio aqui. Do Lúcio. Sempre troco o nome dele, do Lúcio Mauro. Ele veio aqui e falou, mano, fiz o meu pai. E aí eu falei, como é que foi? Fale assim... Falei, mano, eu não sei te explicar. É meio místico, assim. Eu senti o meu pai ali. Eu chorava depois que nem criança. Era. Mano, não, foi... Ele falando disso foi mó emocionante. Um beijo, Lúcio. Eu te amo, Lúcio. Ele é foto também. Eu amo você, Lúcio. Mano, não tem como não gostar dele, mano. É, ele é desses caras que você quer de melhor amigo. Quer abraçar ele, quer fazer um churrasco. Ele chegou aqui uma hora antes, conversou, 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 mas a gente riu. Ele chegou aqui, trocou mais uma ideiaça. Depois acabou, nós ficamos trocando mais uma ideia. Por favor, quando for no Rio de Janeiro, tá o meu número, não sei o quê. E manda mensagem, manda DM. Pô, caralho. Ele é isso. Ele é isso. Tem uns caras assim, né? Tem. Ele é um, mano. Ele é uma pessoa muito especial, mano. É diferente. Ô, Marcos, você falou que em março vai ter um show grandão especial. O que é esse show grandão especial? Chama-se Todos por Um. É um show no Tóquio Marini, que é um antigo Tom Brasil. Faz duas mil e quentas pessoas. É grande, hein? Meu Deus do céu, o frio na barriga que dá. Esse é uma vez no ano. Vou fazer em março agora e vamos ver o que... O que vai rolar. Você vai... Você vai mais vezes, né? Mas é um show que você já faz? Ou é um show que você tá montando? É um show... Olha que legal. É um show que eu fiz antes da pandemia. E como eu não trabalho com patrocínio, com lei, com nada, é levantei o show. Fiz três meses do show. Consegui ganhar o dinheiro que eu botei. Isso deve ser uma pressão do caralho, né? Pra levantar um show deve ser caralho. É, porque é 300, 400 mil, entendeu? Nossa. Cinco ou então você levanta o show. É muita coisa. 400 mil moedas de um real. Caralho. É muita coisa. Aí, no ano que eu falei, vou começar a juntar, botar um dinheirinho no bolso com esse show. Veio a pandemia. Então foi um show que eu montei lindão e não usei. E agora eu vou fazer agora domingo, que na verdade não é agora. Já foi. Já foi. Que casa lotada vai, já tem, já tá cheião, galera. Vai, vamos fazer o lançamento, fizemos o lançamento das NFTs. E foi um sucesso. Você pode já adquirir. Rapaziada, porque a gente, a nossa igreja já tem um ciúme, né? Que é ao vivo toda hora. Porque a gente já acostumou os assim. Quer fingir que é ao vivo? Não, foda-se. A gente não finge também. Mas o papo que a gente tá fazendo esses gravados, porque a gente precisa mudar. É, a gente antecipou uma semana. Pra conseguir mudar, carregar a mesa, fazer tudo. Boa. Tamo indo pra Vila... Essa mesa tem que ir. Não, ela vai. Tem história. Com cheiro de cu. Chá! Ela vai, ela vai. Não, mas o cheiro bom. O cheiro gostoso. É bom, é. Não, mas é que eu não fiz amor aqui, ele fez. É só você fazer. Ah, não, acho que não tem. Tem cu que é fedido, mas o que ele trouxe aqui deve ser cheiroso. É, com certeza. Coisa boa. Não, coisa boa. Não é possível. Então, gente, esse, mano, de verdade, eu quero deixar uma mensagem aqui de final. Já? Não, porque a gente tá indo embora daqui, cara. A gente vai pra um cenário novo. É o nosso último. Tô na barriga, mano. Marcando. O primeiro convidado daqui foi o Renato Albani. Verdade, comediante. Ah, que massa. Ele joga futebol, né? Quase comigo. Joga. Ele tava laranja quando ele veio aqui, que ele tava cheio de sol, tava pegando sol. Então, tipo, é um episódio muito especial. É gravado, por isso que é gravado. Eu quero que vocês também vão lá todos nas redes sociais do Marco Luke, ver o NFT dele, que é muito importante essa parada também. Colhem nos shows e eu tô ansioso pra ver esse de março aí, porque é uma parada que tá pronta, né? Boa. Você vai colocar em prática. Sim. E tomara que, tipo assim, vira uma parada que você fala assim, não, funcionou super. Trabalhar o ano inteiro com ele, viajar pra caralho. Sim, pô. Sim, com certeza. Cara, é a minha... Eu descobri a minha missão. Eu acho que essa é a grande questão da vida. Todo mundo se pergunta. O que você veio fazer? Qual o seu propósito? Qual a sua entrega? Qual a sua contribuição pra esse momento, pra essa era? Eu falo pra vocês. Sim. Qual que é a missão de vocês, a contribuição de vocês? Olha o que vocês fazem, cara. Quantas pessoas estão aqui prestando atenção no papo. Papo bom, papo pra frente. De referência mesmo. Então, a minha missão é essa. Levar alegria e cura pra dentro da alma, do coração das pessoas. Eu vou ficar fazendo isso. É isso. O artista é isso. O cara vai parar? Não vai. Não vai. Fazer isso a vida inteira. Fazer cinema. Você vai ficar velhinho fazendo. Fazer série. Fazer shows. Rádio. O que for pra eu fazer. E é isso. Essa é a minha missão. E o louco é que, tipo assim, tem uma galera que ainda não provou dessa parada. Porque, mano, a gente tá num país que, tipo assim, isso aí tá muito em alta, né? Hoje em dia já é algo consolidado. Mas tem muita gente que ainda nunca provou. Tirar um dia, se arrumar mesmo, se preparar pra ir se divertir, mano. Pra ir dar uma risada, pra ir no teatro, pra comer uma paradinha. Tá ligado? Tirar um dia. Isso aí, vocês não tem noção do quanto isso faz a diferença. Você vai, mano? Faz. Você sai renovadão. Você fala, nossa. Rachei o bico. Que da hora. Até pro relacionamento, né? Que você vai com uma mina, vai com a gatinha e tal. Renova. Rache o bico. Cara, aquelas tias na primeira-feira, aquelas vão rindo e vão agachando. Deve ser a maior satisfação isso. Mano, isso deve ser muito louco. Então, isso que eu quero dizer é, tipo, mano, se você ainda nunca provou essa parada, essa experiência, vá. Porque vai viciar. E aí você vai na do Marco Lucas e vai falar assim, eu quero saber onde tá rolando mais. Olha esse mundo que eu não conhecia. Vamos lá no Bar dos Barbixas. Vamos no Clube do Minhoca. Vamos no Open Mic. Aí começa aí a gente testar. Aí vira uma vida à parte aí da galera. Porque eu conheço muita gente que, tipo, mano... Que faz parte do cotidiano da pessoa. Ah, vai se divertir, mano. E é muito bom pra autoestima também. Porque é um dia que você pega, você se arruma. Fala assim, mano, vou gastar 80 conta aqui, mas é pra me satisfazer. Mano, dar risada é muito bom. Lavar a alma. É verdade. Lavar a alma, pode crer. Vão no teatro, vão no... Teatro não, porra. Vão no stand-up, vão, isso é muito legal. Mas é no teatro, bebê. É, né? Tem teatro, tem clubes de comédia, tem bar, tem formato. Cada um é um tipo. E vai bem, cara. Vai bem. É isso. Vou ler algumas perguntas que a galera mandou nas redes sociais. Hoje não é do Superchat. Começando pelo Renato, que ele falou assim... Marco, qual a sensação de ficar perdida no meio da neve? Porra. O que aconteceu? Depois dos 40 anos, né? Já com uma pratinha no bolso sobrando. Foi me resolver. Fazer merda. Vamos pra neve. Mas qual lugar da neve você fez? Aí eu fui... Qual lugar da neve? Qual lugar que tem? No Colorado, nos Estados Unidos. No Colorado tem estações de esqui e tal. E eu sou um cara que faz nove anos que eu faço snowboard. Eu pirei nesse... Eu pirei nesse esporte. Mano, é uma parada totalmente que eu não esperava que você ia contar. Nada a ver. Eu pirei nesse esporte, brother. Mas snowboard é muito forte. É a prancha, né? Skate ou com as duas? Não, skate, a prancha. No, no, no board. Cara, é muito forte. Porque não é igual o surf. Eu não tive condição de surfar, porque você tem que ou morar na praia ou tem que ter casa na praia. E eu fui de São Paulo sempre ali, Zona Sul, andar de skate na rua. Mas nunca fui de ir pra praia porque eu não andava. Então, cara, o snow é um surf que não tem fim. Você pega uma onda de meia hora. Muito louco. Você fica lá. A velocidade é você. E é tranquilo? Porra, tranquilo. Não, não é fácil. Você vai gastar duas temporadas pra você aprender. E você vai chorar, vai doer. Não é fácil. Os tombos estranhos. Mas agora, tipo, eu tô na fase... Mano, eu tenho mais de 40 anos. Eu não vou querer ir em parque... Virar mortal. Dar 360, dar mortal. Mas eu surfo a montanha, vou no meio das árvores. Nossa, que louco. Deve ser a paisagem, Mitty, que você vê a parada. Nossa, o vento gelou. Deve ser muito louco. Muito, é muito. Você para ali no meio da floresta. Aquela neve. Aquele silêncio. O silêncio. O ar gelado. O que você fez? Onde você perdeu? Eu fui seguir um amigo meu. O Paulinho. O Paulinho Carioca. Ele... No quê? Ó! É o seguinte. Me segue. Que tu vai sentir a neve mais pounder do mundo, irmão. É o paraíso. Falei, sério mesmo? Fora de pista. E já... Fudeu, né? Fora de pista. Você sai da pista e vai no meio da floresta seguindo o maluco. Aí ele... Ó, quando tu dropar... Eu já falei, dropar, mano? Vai ter que deixar uma parada. Mano, quando eu vi, eu dropei um vale. Já sumiu, meu amigo perdeu, ele foi para lá. Rápido. E eu fiz uma cagada, porque eu fui cair no vale e fui descendo o vale. Hoje em dia, eu já sei pela experiência que você tem que ir sempre indo para a esquerda ou para a direita. Sempre ficar no alto da montanha, para você ter ladeira para descer, para você continuar andando. E eu, mano, fui afunilando, afunilando num vale. Fiquei quatro horas perdido. Desesperou, meu amigo. Com a neve até aqui, ó. Desesperou. Com a neve até aqui, você desce da plancha, afunda até aqui. Você começa a andar devagarinho. Meu Deus. Consegui andar. Eu ficava, mano, se vier um urso, bro. Falei, não, o urso está dormindo, né? No inverno. O urso também não ia conseguir andar aqui. Aí você começa a pensar. Você vai pensar nas minhas filhas. Falei, não, eu não vou morrer aqui, eu vou conseguir. Aí a gente tira as neves, tira as neves de dentro e tal. A minha sorte foi ao meio-dia. Porque se eu tivesse me perdido às quatro da tarde e anoitecesse, eu ia se fudendo. Eu estava fudido. Nossa, e como você foi achado? Eu fui indo, bro. Eu fui descendo, fui andando. Às vezes eu ia de barriga, nadando. Fudendo, caindo no meio das árvores. Aí uma hora eu ouvi um rio embaixo. Falei, cara, tem um rio embaixo de mim, bro. Eu posso cair num rio? Eu posso quebrar uma perna. Aí já escala pra cá. Uma luta, bro. Eu lutei. Lá, com certeza os patrols iam me encontrar. Porque eu deixei um rastro, parecia um mamute sem uma perna lutando na montanha. Então eles iam me achar. Mas eu achei sozinho. Porque, cara, é só lá embaixo da montanha é a estrada. Mas, peraí, você ficou quatro horas nesse rolê? Fiquei. Nossa, meu Deus do céu. Não tinha nem uma barrinha de cereal no bolinho. Meu Deus. Na hora que eu vi, eu falei. E o frio do caralho. Estou vivo o caralho. Meu Deus do céu. Era, era. Mas você está com as roupas, né? Ah, você está suave. É, você sente um frio, mas está de boa. Mas é muito sacrifício, bro. Você luta, a neve. Imagina a neve até cobrindo a sua perna inteira. Meu Deus do céu. E quando se fala em snowboard, você já me tirou essa visão. Eu tinha uma visão que era uma parada muito difícil e radical. Perigosa. Mas você falou que dá pra fazer na manhã. Dá. Então, legal. Porque eu pensava que era só uma parada tipo assim. Mano, quer fazer snowboard? Vai descer o pico de veré, cheia dos nits por hora, irmão. Senão, não dá. Não, tem pistas, cores de pistas. Você vai lá, você tem que ir na azul ou na verde. São pistas suaves. Iniciantes. Tem pistas pretas, vermelhas. Vai lá de cima e aí é mais difícil. Já foi nessas radicals, Ana? Já, eu ando já bem. Eu ando bem. Eu só não gosto de pegar corrimão, fazer aquelas coisas. Você anda com as duas? Não, isso é ski. É muito diferente. Que tem rixa até. Sério? A galera do ski odeia a galera do snow. Quem é os mais foda? Foda no quê? Quem é os que mais tira onda? Sei lá quem é os que é mais difícil ser snow do que ski. Qual que é o mais difícil? É mais difícil aprender snow. Eu imagino. Do que ski. É mais difícil aprender. E o snow é assim. Cara, essas camisas grandes. É a galera estilosa. Os ski é o Mauricinho. É da corte. Lógico que tem uns ski também radical. Mas a tendência é isso. É tipo, os esquiadores são mais aqueles... Parece aqueles franceses, certinho. Uma paradinha mais com a roupinha azul e branca. Aqueles cachorros com licor no pescoço vindo salvar eles. É, entendi. Entendi. Snowboard é os skatistas, pá. Snowboard é mais os maloca. É mais a minha cara. O Túlio falou aqui, ó. Qual a reportagem do CQC mais te marcou? Teve alguma aqui? Eu acho que foi quando a gente deu uma televisão pra... Pra escola? É, em Mariporã. Você lembra? Tem um GPS no negócio? A gente botou um GPS e um alarme de carro dentro da TV. E aí descobriu que a TV não foi pra escola, foi pra casa do mano. É. E nós ligamos o alarme. Qual que foi o resumo disso? Caiu o prefeito. Caralho! Derrubamos o prefeito. Nossa, então calma aí. Vocês estavam mexendo com gente grande. Ó, em Portugal durou seis meses, se você quer ser. Por causa de política, acabou. Não foi mais pra frente. Vocês não tinham noção das merda que podia dar também, né? Ó, a gente apanhava pra caramba, bicho. Sabe o que os caras faziam? Os assessores dos políticos pisam no pé e socam no saco do cameraman. Porque se você anula o cameraman, não tem matéria. Mano... Então era louco. Então a gente começou a ter um cara só pra cuidar, proteger o cameraman. O cara do jogo de corpo. Não, os cameraman também deviam... Mano, porque assim, o cara que é o repórter, o artista que tá na frente da câmera, beleza, ele tá ali pra isso. Mas, mano, tem um cara que tá segurando uma câmera pesada pra caralho que ele tem que estar no mesmo espírito, irmão. Esses caras devem ser os mais parceiros. Tipo assim, mano, vamos aí, meu parceiro, hoje é nóis. Hoje é nóis, mano. É esse bagulho de guerrilha pra caralho, essa matéria. Tinha, tinha. Mas essa da TV, eu lembro. Isso aí foi foda. Eu lembro, na hora que ele falou, eu falei, é da escola. Essa da TV foi foda. A doação aqui pra escola, a escola... Eu lembro de assistir na TV e falar, caralho, eles são muito foda, olha isso, mano. É, imagina agora o que a gente fazia. Isso era muito ousado, mano. Porque antes do CQC, não tinha um lugar que você pudesse se interessar e fosse uma fonte divertida, atrativa pra falar de política. Nunca. Não tinha. Não tinha. Eram as páginas amarelas do jornal, mano. Coisa mais chata, páginas amarelas. A pior página era da política, então ninguém via. E aí o CQC trouxe esse assunto pra dentro da família, pra jovens, adolescentes, a galera começou a se interessar e saber mais, né? A gente entender que o Palácio do Planalto, por exemplo, é do povo. Sim. E logo no começo do CQC, a gente foi proibido de entrar no Palácio do Planalto, não sei se vocês lembram. E aí a gente fez uma campanha em massa, galera inteira, todo mundo votando e apoiando pra que o CQC fosse liberado novamente pra poder entrar dentro do Palácio do Planalto. Pô, deu tudo. Foi tudo pra ser, mano. De verdade, na hora que os caras deviam ver os caras de terno em óculos vindo pra lá. Nossa. É, e a gente só cobrava, cara, porque política a gente tem que idolatrar, a gente tem que cobrar. Lógico. Esse é o formato que a gente tem que fazer. Isso trabalha pra mim, bonito. É. Não, às vezes chegavam os repórteres já chegando, mano, na goela, assim, falando nossa senhora, e geralmente eles correndo e não respondendo e fugindo. É, o Rafé era o melhor, mano, porque ele é acidão e ele tem dois metros de altura, mano, ele é forte, já viu o muque dele. Sim. Porra, cara ia bem. Tribal de 1980. Eu lembro que ele foi falar com o Netinho, lembra? Esse aí eu não lembro. Porra, e o Netinho tinha acabado de sair, que ele tinha batido na mulher dele e tal, não sei o quê. E, mano, ele foi muito esse time. O Netinho não tinha o que fazer, mas se eu der um soco nele, ele me dá três de volta. Caralho, então, mano. Muito foda isso, tipo, de muita coragem, meu amor. Não sei. Era, coragem. Era, coragem. É legal falar do CQC. Segura esse rojão. O Yuri falou aqui, você se emocionou no último programa do CQC? O que tava passando na sua cabeça naquela hora? Eu emocionei, quem viu, viu que eu chorei. Não é fácil perder o emprego em rede nacional. Ai, cara. Não foi nem pela história, construído o primeiro programa, o último. Não, foi o emprego. Eu fui inflando o salarinho a cada ano. Imagina, oito vezes. Foi triste. Mas foi isso mesmo. Passa a porra. Dali eu tirei grandes amigos. Eu sou muito amigo até hoje do Mal, do Andreoli, do Taz. Monique Osi tem um papo legal com o Cortez também, mas a gente vê pouco. O Danilo Gentili também, apesar que o Gentili, ele é meio de... Ele é mais... Na dele. Não muito amigo. Ele não é muito amigo. Ele deve ter mais amizade com gatos e... Cachorros. Cachorros do que pessoas. Mas gente boa também. Gato. Gato. Cachorros. Eu fico quase um Silo, né? A última aqui do Paulo falou aqui, ó. O que é mais gostoso de fazer? Teatro ou TV? Cara, o teatro, ele tem a resposta na hora. A plateia é uma criança de três anos de idade. É a mais sincera possível. Achou graça, riu. Achou graça pra caralho, riu e bateu palma. Não gostou, não riu. Então a resposta é na hora. Pra TV, brother, você faz aqui, ó, pra câmera. É. É uma ilusão. Eu não tô aqui trocando ideia com vocês dois só. Aham. Não mesmo. Tem milhões de pessoas ali. Verdade. Então o Tha sempre falava, Marco Luque, preste atenção na sua lente, Marco Luque. Porque a gente tinha a plateia. Eu sei que você era gravado com plateia. E a gente, pô, eu sou público. Na plateia. Eu sou de plateia. Eu quero ver. Eu prefiro muito mais ter mil pessoas na minha frente do que uma. Então às vezes você ficava falando pra plateia em vez de olhar pra câmera. Fazia pra plateia. Aí fazia piada que a plateia não ria. Aí eu ficava chateado. Eu tava... Não, Marco Luque. Pense nas pessoas que estão em casa. E... 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 Mas porque a TV também é outro time. A TV, brother, não tem o time do teatro. Por exemplo, no teatro que eu tô aqui, eu tenho uma piada do Jackson, Fábio e Garcia. Tinha um tiozão, mano, dirigindo o pá, né? Aí eu bati no vidro do tiozão aqui, ó. Esse time que eu faço no teatro, a galera ri. Se eu faço isso na TV, o cara já muda. O cara tem no dedo dele 400... Opções. Tem um canal ali esperando ele. Então não dá pra... É outro time, cara. E você tá competindo com futebol 24 horas. Com Netflix. Com tudo, meu irmão. Com as streams. É verdade. Você tem que ser mais dinâmico. Tem que ser mais dinâmico na TV. Mas eu acho que o que cativa mesmo, querendo ou não, mano, acho que é esse lance. 500 pessoas presenciais do que 500 mil online, mano. É, presencial, bro. Aquela risada. E outra, assim, ó. Por exemplo, toda quinta-feira. Eu quero que vocês vão lá. De quinta-feira. No Eldorado. No Eldorado. Teatro das Artes, 8 da noite. Boa, o Eldorado é o bom. Cara, e aí a galera começa a rir, começa a rir. Vocês acreditam em energia. Muito. Pra caralho. Muito. Broda, imagina a energia que fica naquele ambiente fechado durante uma hora e vinte. Eu fazendo a galera dar risada. E eu dando risada junto. Aquela energia toda. E no final, o aplauso. Sabe que o aplauso surgiu na China? Que era isso aqui, ó. Ó, eu tô... Como gratidão... Jogando energia pra você? Tô jogando minha energia pra você. Por gratidão. É isso o aplauso. Não, não sabia. Que depois ficou assim. Mas é isso. É... Eu... Tô te prestigiando, irmão. Obrigado por... Obrigado. Olha o que você fez por mim. Toma. Toma aí. Legal. Então, você imagina 700 pessoas jogando aquela energia que ficou durante uma hora e vinte. Movimentando-se, criando dentro daquele ambiente. Vem pra mim. Dia de show, eu vou dormir quase da manhã. Fica tenso. Energia lá em cima, eufórico. Tipo, mano... Que do caralho. Porque deve ser muito foda também a sensação. Porque é uma ansiedade. Mesmo que você já é consolidado muitos anos. Aquele texto que você faz, você sabe o que funciona e tal. Mas acho que tem uma ansiedade de todo o show. Tipo assim... Tem, aquele frio na barriga. Será que lotou mesmo? Será que vai funcionar hoje de novo? Aquela espiadinha na coxia. Aquela espiadinha que você dá pra ver a plateia. E cada plateia é uma. É uma formação de pessoas ali diferente. Nunca é igual. Jamais. Nem as suas piadas. Nem o seu... Nem o jeito. Eu tenho 1.600 shows. Nunca foi igual. Então é muito especial. O teatro eu não vou parar de fazer nunca. E a sensação, Mítico? Que deve ser, tipo... Deve enrolar o momento que tomou tanto esse lance da energia que você fala assim... Mano, o que eu fizer aqui agora, a partir de agora funciona. Agora é meu. Tem, tem. Uma hora que você percebe. Peguei. Essa plateia é minha. Tá na minha mão. Tá na minha mão. Aí, mano... Essa é a coisa mais deliciosa do outro. Aí você mexe com um aqui. E aí dá certo uma piada que você fala pro maluco aqui. A galera... Porque a galera fala... Isso foi só pra mim. Não aconteceu outras vezes. Porque ele tava zoando o japonês. E... Porra. Foi ali. Foi na hora. O improviso funciona pra caralho. Então eu tenho improvisos que eu já sei que funcionam. Por exemplo... Eu sempre tenho uma hora... Quando eu vou falar das putarias, das merdas, dessas coisas mais pesadas no meu show, que não é muito. E aí eu pergunto, tem alguma criança na plateia? Sempre tem. Eu sei que tem. Sempre tem um moleque de 11 anos ali. Uma moleque de 10 anos, 9. Que os pais trazem. Porque pela legislação o cara pode trazer. Tá com o pai e a mãe? Tá com o pai e a mãe? Vamos falar palavrão. Que é showzinho leve e vai no patati e patatar, mano. Aqui nós vai... Aí eu pergunto o nome dele. Lorenzo. Eu tenho um Lorenzo esses dias. Lorenzo é muito novo. Esse nome já me soou novo pra mim. Sim, não existe um vô, Lorenzo. Não, não, não. Não existe um adolescente, Lorenzo. É, não tem. Lorenzo é criança. Mas o que você fez com isso? Você zoou com o molequinho? É, moleque tinha 11 anos. E aí eu falo. Falo, mano. O cara tá com 11 anos e vai sair desse show com uns 16, irmão. Aí toda hora que eu falo uma merda, eu olho pra ele. A galera já... E o molequinho com cara de... É, eu falo da molequinha inflável. Não puxei seu dor risada. Aí eu falo aqui, Lorenzo. Sabe que essa mãozinha... A galera já... É pra descer escada, irmão. Pra segurar no corrinho, irmão. Vou fazendo as... Eu já fiquei empolgado, irmão. De verdade. Rapaziada, toda quinta-feira no Chapeu Dourado, às 8 da noite. Vamos lá. Ainda é nesse lance de, tipo, chegar e comprar bilhete ou tá online a parada? Comprar antes, garante. Melhor comprar antes. Onde que é? Ticket 360? Porra, não sei. Eu não sei. Procura. Eu não sei. Marca o look... Tinha que saber, né? Às 8 da noite no Chapeu Dourado. Não, mas você tinha que saber. Concorda. Era importante você saber, viu? Importante você saber. Porra, pra cara. Fazer a parte, fazer a parte. Tipo, você marca a camina e não manda o endereço. É, tipo isso. Deve ter algum lugar que você compra. Comprar... Mãe, eu sou a favor de que você tinha que saber? Sou. Mas eu sou a favor também, rapaziada. Que o Google chegou, a internet chegou pra ficar. Ah, tá na bio. Tá na bio do Instagram, tá na bio do Instagram. Mas eu sou da opinião que tipo, mano, aí que a gente chegou pra ficar, joga a palavra-chave. Marco o look, quinta-feira ou dourado. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Vão lá em peso, pelo amor de Deus. É o quê? Aí, ó. Já casou um lance com o outro. Quem tem MFT tem 30% de desconto nesse show. É, acabou. Então você compra um NFT e você já investe, caralho. E tá junto num rolê. Aí eu recebo depois do show, tiro foto, faz uns after, troca as ideias. É isso. Já tá rolando. Você consegue ser próximo da plateia também? Porque eu acho que o teatro também traz muito isso. Tipo, o público que vai no teatro, ele querendo ou não, nem se torna próximo ao artista. Porque o teatro tem essa proximidade, mano. De o ver depois, o tirar a foto ali, do lado. É. Eu agora, por causa da pandemia, por causa de Covid e essas coisas, eu acho que a maioria dos artistas não recebe mais a... Pô, a gente ficava com aquela fila de 200 pessoas. Quantas vezes eu fui no Comedians e o Comedians inteiro tirava foto com todos os caras que faziam stand-up e falavam, mano, isso aqui não tem outro lugar. É, é bem assim. E eu gosto, eu recebo as pessoas. Eu não tenho frescura, não. Vou, tiro foto e tal. E você curtiu estar hoje aqui com nós, meu irmão? Pra caralho, Bruno. Pra caralho, é muito massa, né? Mano, obrigado, mano. Isso é muito da hora, mano. Obrigado por fazer a gente achar o bico. E é o que eu tava falando, infelizmente. Ou felizmente. É feliz, meu irmão. Nosso último episódio. Transições. E é isso, mano. Obrigado, Lucro. De verdade, você é muito foda. Foda, valeu. Antes da gente, você queria falar alguma coisa aí pra galera que tá assistindo? Sei lá, um salve, um... Simplesmente. Galera, salve. Vai na minha bio do Instagram. Sim, vai na bio do Instagram. E cara, não, é... Seja mais gentil com tudo e com todos em sua volta. Que vai ter uma hora que tudo e todos em sua volta vai tá sendo gentil com você. E... Que lindo. É bonito, né? Gentileza gera gentileza. Sim. E o mundo seria muito mais legal se todo mundo conhecesse o Tantra e as medicinas xamânicas também é interessante. Legal isso aí. O Tantra eu conheci. Conheceu? Eu me conheci. Ontem. Não falou que não. Não falei que sim também. Não, não sei. Então... Não, o Tantra é algo incrível, Brasileiro. Não, o Tantra é você. A gente caiu nesse mundo por acaso. Ah, que legal. Porque a gente... Vou ter que contar, gente. Lógico que vai. Contei tudo. Vocês não vão contar o Tantra de você? A gente tá... Não, não foi Tantra. Foi no Uru. O quê? No Uru. Mas envolve o Tantra. O que é Nuru? O que é Nuru? Nuru é a massagem que a mulher faz... Deslizando. Deslizando. Ah, que legal. Com o corpo dela em você. Porra, essa é fera, hein? É? Você já fez? Não. Faça. Se você indicou o Tantra, eu te indico o Nuru. Tá. É bom. Mas o Nuru tem o Tantra também. Depois ela... É, ela finaliza com... Mata leão. Finaliza. Com a champa. A gente tava... A gente tá muito cansado. E eu falei assim, mano, Mítico, a gente tá tão cansado, tô com uma dor nas costas tão fodida, que eu iria... Se tivesse spa 24 horas, eu iria agora fazer aquelas pedras ventosas. Boa. Aí eu falei pro Ale, que é o nosso produtor. Ale, vê se tem, mano. É legal, tem uma de tal lugar, era um bairro bala, assim. Cola lá que é 24 horas. Eu falei, olha, mano, que da hora. Firmeza. Vamos, Mítico, vamos. Pegamos fome. Saímos daqui de noite fome. Chegou lá. A mulher já olhou, reconheceu nós. Ela deu uma risadinha de canto. Eu falei, ih. O que que é? Aí ela começou a conversar e falou, ah, as meninas são essas. E a finalização manual, eu falei, o que é isso? Você tá falando sério, mano? Foi bom. Ela falou, é. Falei, ah, toma aqui. Aí eu olhei pro Mítico e rir. Falei, ah, toma aqui, vamos experimentar, né? Abraço, se joga. Foi bom. Foi bom. Tô viciado. É legal, cara. Mas por que você indicou o Tantra? Porque, cara, é assim. Porque, você viu, você sentiu. Por que que eu tô indicando? Porque, cara, é fundamental, cara. É uma energia essencial do nosso corpo, da nossa vida. E com o Tantra, cara, você aprende a reverenciar o sexo oposto. No caso, eu sou hétero, eu gosto de mulher. Então, você aprende a reverenciar o sexo feminino. Você aprende a respeitar, a entender os chakras, as energias, como funciona, a troca. Tipo, você vai transar com qualquer um? Você vai ficar seis meses com a energia daquela pessoa no seu corpo. Então, o entendimento disso, cara. Porque ele é muito banalizado, ele é muito feito de maneira errada, mostrado pra gente. A gente aprendeu de forma errada, né? Vocês são novos, novinhos, vocês estão um pouquinho mais na frente. Vocês estão aprendendo, vocês estão sendo criados diferentes. Não, mas já aprendeu de forma errada. Eu tomava a cintada, bro. Tomava a cintada, apanhava do meu pai, da minha mãe. Eu fui criado assim. E também numa criação machista, né, cara? O patriarcal, tal. Então, o tantra não, brother. Ele mostra realmente de que forma que a gente tem que olhar quem tá com a gente. De que forma que a gente tem que olhar esse outro sexo oposto, entendeu? Quando você descobriu, foi ótimo. Porra, é sensacional, cara. Sensacional. Os chakras, aquelas coisas de energia. Acho que esse aí, o do jeito certo ainda a gente não... Vamos no tantra, velho. Vamos hoje. Eu fiz um retiro tântrico com a Carol Teixeira. Muito bom, cara. Cinco dias de tanto em Caraíba. Voltou o menino. Ele foi com 48, eu falo, nossa, acho que eu tenho 23. Vamos, vamos, para a volta a jogar bola. Irmão, obrigado pela sindicação maravilhosa. Boa. Saindo daqui, eu quero um contato da Carol Teixeira. Vamos lá, nesse tanto aí. Eu vou pro retiro, meu irmão. Vamos conhecer essa galera. Eu vou pro monte. Vamos embora. É muito legal. A gente fica olhando, né, bro, como é assim. A gente olha... Muitas mulheres são muito gatas, bro. Aqui no Brasil, os caras apavoram, velho. As meninas na rua, os caras apavoram no lugar, nas baladas. Que é isso, bro. De espantar, né? É. Apavoram de ruim o jeito do... O cara chega, os assédios, as coisas. Então as meninas ficam protegidas. Uma mulher muito gata no Brasil anda... Anda coada, anda no... Agora, aí você vai pra Barcelona, você vai viajar pra outros lugares. Cara, as mulheres mais soltas, mais à vontade, com atitude diferente, cara. Porque aqui o bicho pega. Aqui ainda a gente tem uma cabeça muito machista, muito... Retrógrada. Idiota. É, o que você quer? Você prefere viver num ambiente onde a mulherada tá toda à vontade... Rindo... Pum... É, ou tá com calor, põe vestidinho, pá, ou não. Ou as meninas fechadas, cagando de medo. Por causa de uns idiotas. Tudo culpa dos nós, dos idiotas. Dos trouxas, é. Nós não, porque a gente já tem o cabelo. É, já pegou a visão, né? De verdade. Ai, ai, rapaziada, meninas, manda DM pro pai. É, ele tá ressignificado. Eu tô sendo ressignificado, tô vivendo novas experiências, eu tô com uns macetes novos que eu tô aprendendo, entendeu? Não pode ter pressa, né? Entendeu? Uns olhos, umas paradas. Boa. É mítico. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Exato. Aquele olhinho de coco. Eu gosto que na casa do Mítico, que tá virando a minha casa também, ele já tem um quarto pra cada amigo ali, mais próximo. Eu já tomei conta do meu quarto, já tenho minha escova de dente. É uma barulheira todo dia. E o olhinho de coco. Eu roubei o seu ventilador. Vai se fuder, pega meu ventilador, pega minhas coisas, vai se fuder. Vai pra sua casa, gordinho, desgraçado. Eu falei, eu vou comprar uns ventiladores hoje, comprar uns Tadalafino, mas... Credo. Tô zoando. Vambora. Ou não. Rapaziada, esse foi o papo de hoje, o final ficou melhor ainda. Siga o Marco Luke nas redes sociais, tá bom? Conheça tudo que ele tem pra oferecer, as NFTs, os shows. Em março tem o show maiorzão. Tomara que vai dar... Tomara não, irmão. Já deu certo. Vai explodir. Vai ser do caralho, vai arregaçar. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Obrigado, mano. Gente, é seu fã pra caralho. Valeu mesmo. Tive a oportunidade de trombar ele no Carnaval de Salvador e ri absurdamente. Ele não deve lembrar. Coisa de uma... Eu tava rindo mais. Tava. Tava. Papo de uma hora, Mítico. Eu fui muito feliz. Numa guia, sentado. Era eu, Felipe Tito e o Júlio e ele. Alegria. É, era mesmo. Na guia. Ficamos sentadilha na frente da casa, cara. Caraca. Que saudade. Pode crer. Rapaziada, então dá o like, se inscreve no canal, siga o Marco Luke, segue o Mítico, segue eu, siga o PodPá, tá bom? Espero que você tenha gostado de verdade. É isso. É o último aqui. É o último nesse episódio. Então dá muito... O último nesse estúdio. O último episódio nesse estúdio. Então dá muito like. A gente depois vai fazer umas filmagens aqui. Isso. Dando tchau pra tudo. Isso aqui, ó. Isso aqui, vocês vão... Mas tem muita energia aqui, ó. É, essa mesa aqui tem muita energia. Tem muita energia, gente. Quantos cotovelo apoiaram aqui? Só um. Um seiscento. Só um? Era maneta? Ou fresquinha? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, estúdio. Dignidade já. É nóis. É nóis. É nóis. Tá fresquinha, né? Era fresquinha, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí